Olá, bom dia. Bem-vindos à Semana Casper, a este mais um evento da Semana Casper, Rádio TV Internet 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Neste evento, nesse encontro dedicado ao áudio, dedicado ao som, dedicado a narrativas, a relações diferenciadas que têm o som como mediação, o áudio, e tratando especificamente de um formato, de um gênero, de uma mídia que tem envolvido muitas pessoas nos últimos anos, tem crescido muito no Brasil, e já é algo muito consistente no mundo, de maneira geral, que é o podcasting, e o seu produto podcast. O podcasting como uma prática de produção, de distribuição e de consumo de conteúdos em áudio, e que evoca, e que tem aí uma ligação muito forte com o rádio, mas traz toda uma ecologia midiática própria, toda uma cultura específica, o podcast. E hoje nós vamos tratar especificamente de uma ideia, a ideia de se produzir, de se consumir podcasts que sejam criativos, que sejam originais, no sentido mais amplo, tanto quanto uma criação que você produz a partir das suas próprias ideias e concepções e intenções, como também original no sentido de trazer um dado novo, uma provocação nesse circuito das mídias. E nós temos muita gente fazendo podcasts que não se encaixam ou, de propósito, se afastam um pouquinho daqueles modelos mais populares, talvez, de podcast. Nós temos os podcasts feitos como uma roda de conversa, em que colegas, amigos, entrevistados, discutem em assuntos específicos, variados, com uma descontração, ou uma abordagem mais eventualmente especializada sobre um tema de relevância social, científico, ou puro entretenimento. Nós temos também podcasts de caráter mais jornalístico, que trazem e aprofundam informações que estão circulando na sociedade, ou por meio de entrevistas, ou por meio de debates. Temos podcasts que usam da narratividade, da ficção, elementos da ficção, mas técnicas da ficção aplicadas à ideia de jornalismo. Mas não é exatamente esse campo, essa área que nós vamos explorar hoje. Hoje nós vamos tratar de podcasts que trabalham uma dimensão mais ligada à criatividade, mais ligada à ficção, ou à exploração de relações afetivas por meio do som. E por isso nós temos três convidados, que são muito especiais, são ex-alunos estudos aqui da Casper Libero, estudaram aqui, nessa grande escola de comunicação aqui, que está promovendo este evento hoje, estudaram em momentos diferentes, mas desenvolveram uma paixão pelo áudio, e hoje estão envolvidos e produzindo podcasts que se diferenciam pela sua proposta. Eu chamo, inicialmente, a Bianca Maria Binazzi. Bianca Maria Binazzi, nossa ex-aluna aqui da Casper, da primeira turma de rádio, TV e internet. Ela é radialista, produtora cultural, ela é graduada em rádio e TV pela Casper, no ano de 2005, a primeira turma desse curso. Ela tem uma especialização em rádio, documentários, pela BBC Academy, na Inglaterra, em Londres. Ela atuou em emissoras como a Rádio Cultura FM, a Cultura Brasil, a Rádio USP, Rádio Eldorado, Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, né, entre outras. Ela tem uma atuação também como educadora, e ela ministra, e já ministrou várias oficinas de rádio e agora de podcast também. Ela teve oficinas no Sesc e também no Centro Cultural São Paulo, e ela integrou também aquele projeto importante que é o do Educom Rádio. Ela é mestra pelo Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, dentro do programa Culturas e Identidades Brasileiras. E ela é idealizadora de um projeto muito interessante, dedicado aí à memória fonográfica brasileira, que é o projeto Gomalaca. Bem-vinda, Bianca Maria de Nasi. Bom dia, Dugo. Bom dia, Casper Libero. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de voltar para casa. É um prazer recebê-la, Bianca. Acompanhamos sempre os teus projetos e as tuas ideias, pelas redes sociais e pelo teu site também. Para quem entrou aqui agora, meu bom dia. Nós estamos aqui iniciando esse encontro dedicado a podcasts criativos e originais. Vamos falar de storytelling, de vozes e de escutas. E agora feita a apresentação da Bianca Maria, que é a nossa primeira convidada, vamos passar para os nossos dois outros convidados, que estudaram também na Casper Libero, no curso de rádio e TV, anos depois da Bianca ter se formado, e os nossos dois colegas também se apaixonaram pelo áudio e, por motivos diferentes, hoje estão produzindo podcasts de ficção. E com uma qualidade realmente surpreendente, não por eles, que eu os conheço e sei do potencial e da capacidade deles, mas surpreendente, dado a média do que se realiza em podcast. O cuidado, quando você escuta um podcast dessa dupla, que eu vou apresentar em seguida, você percebe que há algo aí diferente, que é uma consciência do poder imersivo da narrativa sonora. Então, ambos compõem uma produtora de conteúdo sonoro chamada Ambar. Eu chamo primeiro o Rafael Filippini, que ele é o diretor, um dos diretores da produtora Ambar. Ele é artista sonoro, ele é músico e produtor de conteúdo de áudio para diversas mídias. Ele dirige a Ambar, produção de conteúdo, e atende a Deezer, atuando como sonoplasta e produtor de áudio para essa plataforma de streaming. Ele é formado na Casper Líbero, em rádio, TV e internet, e músico pelo Conservatório Souza Lima, técnico de áudio pelo IAV, e graduado em música, está graduando, ele está terminando a graduação em música, composição na Unesp. Bem-vindo, Rafael Filippini. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Dugo, Bianca, todos que nos acompanham aqui, casperianos. Muito feliz de voltar aí à casa, virtualmente, mas agora podendo conversar e trazer novas experiências aí para vocês. É interessante porque o nosso time vai sendo formado aqui e a gente percebe que há uma conexão muito forte entre uma ideia musical e o áudio, e conteúdos em áudio. E ela se dá, essa conexão com a música, não só pelo fato do Rafael ser músico, pela Bianca ser uma estudiosa e apaixonada e pesquisadora da memória musical brasileira, mas é que ambos demonstram ter, pelos trabalhos que nós vamos conhecer um pouco melhor na manhã de hoje, demonstram ter um pensamento musical ao abordar os conteúdos no formato podcast. E acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também, né? Como é possível pensar musicalmente ao construir um conteúdo de áudio. Em que a informação recebe também uma abordagem estética, né? Bom, e o nosso próximo integrante da mesa de hoje, nossa mesa virtual, é um escritor, é um poeta, é um roteirista, e uma pessoa certamente musical também, que é o Marcelo Esquerdo. E ele é o parceiro, né? É o sócio aí, diretor da produtora AMBA, Marcelo Bieste Esquerdo. Ele formou-se em Rádio TV, pela Casper Líbero também, junto com o Rafael Filippini. Ele se especializou em storytelling e roteiro de ficção. Ele desenvolveu projetos autorais, como o podcast ficcional Aurora, que nós vamos conhecer. Atualmente, ele atua como produtor de conteúdo na plataforma de cursos doméstica excelente. É roteirista e co-diretor da AMBA. Marcelo estudou e se dedicou a aprofundar seus conhecimentos sobre storytelling. E vai poder contar um pouquinho mais pra gente nesta manhã. Bem-vindo, Marcelo! Bem-vindo pra todos nós. Muito obrigado. Bom dia, né? Du, Anca, todo mundo aí que está assistindo a gente nessa manhã de terça-feira, aqui em São Paulo. Mas muito agradável, né? Muito agradável, porque esse papo aí vai render. Muito legal. Muito bem. Então, vamos começar. E, Bianca, me fala um pouquinho. A gente vai ter a oportunidade de resgatar a experiência de vocês na faculdade. Nós sabemos que todos temos um lastro, né? A nossa vida é construída a partir de experiências variadas. E a faculdade, né? A graduação, ela é um momento importantíssimo, né? Pra consolidação e abertura de caminhos na nossa carreira. Mas vamos atacar já a questão. Como é que você pensa o podcast neste momento, Bianca? Você que tem uma história muito ligada à música, muito ligada à memória fonográfica, teve a oportunidade de realizar um trabalho, assim, em termos de dramaturgia, muito elaborado e muito bem sucedido na faculdade como TCC, mas o seu caminho passou por emissoras de rádio com várias funções. E hoje você está descobrindo, explorando e ampliando os seus horizontes sonoros com a ideia de podcast no horizonte. Me fala um pouquinho desse momento. Eu acho que a melhor pergunta e o melhor momento pra fazer essa pergunta, porque eu digo assim, é nesse exato momento que eu acho que é o momento certo pra gente falar de podcast e tudo mais. Como você falou, é engraçada a minha trajetória, porque eu começo a fazer o curso da Casper quando ele se chamava Rádio e TV, né? E já era um nome esquisito, porque as pessoas... Parecia já, naquela época, alguma coisa meio obsoleta, sabe? Meio antigo. Hoje o curso chama Rádio e TV e Internet, né? E eu fui fazer Rádio e TV por causa do rádio, que já era... A maioria já estava mais querendo fazer TV, né? E, na verdade, como você mesmo diz, eu fui fazer rádio por causa da música, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a música e não quis ou não pude seguir esse caminho profissional com música. Não me considero uma musicista, assim, mas tenho uma relação bastante profunda com a música. Eu precisava fazer alguma coisa que me aproximasse dela, né? A Discoteca da Gazeta, pra mim, foi uma escola maravilhosa. Acho que tudo que eu faço hoje tem a ver com as passagens que eu tive aí pela discoteca. E tive a oportunidade de trabalhar. Então, meu primeiro trabalho com rádio foi com rádio AM. Ou seja, já é tudo muito... Tudo parece muito antigo desde quando nasce, assim, né? E aí, só que eu gostaria de contar uma... Bom, aí eu fui trabalhar na Rádio Cultura, AM também, na FM também, mas eu estava fazendo uma transmissão na AM num evento de tecnologia de ponta. Eu não me engano que ano que era. Eu acho que era 2006. Não existia banda larga ainda. E aí, a gente estava nesse evento que chama Campus Party, que eu acho que ainda existe, né? Que é, tipo, tudo de mais top, robô e tudo mais. Eu sempre conto essa história. Talvez fique repetitiva, mas é que hoje ela faz muito sentido. E nosso ministro da Cultura era o Gilberto Gil. E eu estava lá fazendo reportagem, tudo mais, no estúdio, ao vivo. E aí, alguém fala, conseguimos o Gilberto Gil, ele está chegando. Aí eu falei, sabe aquela coisa? O que você vai perguntar para o Gilberto Gil? Eu estava completamente despreparada, né? E aí, ele chegou o Gil com as suas trancinhas, magnânimo, e aí eu cheguei, baixou essa pergunta, assim, né? Eu falei, Gil, você, né, que foi uma pessoa que foi formada pelo rádio, mas que foi popularizado e, como é que eu posso dizer, se expandiu pela TV, né? Pelos festivais e tudo mais. E agora a gente está falando de internet, ele estava falando de banda larga. E eu estou aqui falando com você numa rádio AM. O rádio vai morrer? Eu já estava assim, né? Definhando, dizendo adeus. E aí, ele, com toda a calma do mundo, falou assim, não, 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 fique calma. O rádio é o avô da internet, mas ele também é filho dela. Isso daí, hoje, faz um sentido absoluto, assim, porque hoje parece que a gente pula várias coisas e o rádio renasce. e ele renasce pela internet, né? E eu acho isso muito lindo, porque eu vejo como tudo aquilo que a gente vai falar ao longo dessa manhã, né? Como você mesmo falou, às vezes o rádio não estava mais se encontrando, a gente como criador de rádio, como gente que quer criar peças sonoras, não estava mais cabendo no rádio o que a gente fazia. E tinha, hoje eu percebo que tem várias limitações que o rádio dava, desde o jeito que a pessoa escuta, sabe? A pessoa precisa ter um, a gente estava numa fase que a pessoa precisava ter um carro para ouvir rádio, né? E até essa coisa da grade que se torna uma prisão, né? A grade horária, o programa tem que ter tal hora de duração, você tem que falar de um tal jeito, você tem que ter uma tal voz, né? E hoje eu vejo esse renascimento do rádio, o renascimento do áudio, a gente pode falar até em mensagem de WhatsApp, sabe? Essa ferramenta que eu chamo isso daqui de rádio também, a gente pode aproveitar isso daqui para passar conteúdo, para passar arte, para passar beleza, não só Spotify, Deezer, sites e web rádios, né? E assim, nesse exato momento, o que eu tenho para falar é isso, agora a gente tem um pouco mais de tecnologia para ouvir, para degustar o áudio, e no contexto da pandemia, eu vejo o podcast como uma coisa que as pessoas procuram, tanto para ouvir, porque a gente está esgotadíssimo da tela, eu tenho essa impressão, assim, a gente passa o dia inteiro da tela, então, eu gosto, eu preciso de um momento que eu fecho o olho e escuto apenas, né? Quanto para falar, todo mundo está precisando muito falar, não só os radialistas, não só os jornalistas, né? Mas está todo mundo precisando de um lugar de expressão, e eu vejo o podcast como esse lugar em que é isso, eu estou aqui com o meu microfone é um parrudo, mas eu poderia estar aqui com o meu celular falando o que eu preciso, o que eu tenho para falar e multiplicando a minha voz, então, acho que estamos no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Muito bem, muito bonito, Bianca. Interessante isso que você falou, né? sobre a necessidade que nós temos também de experiências em que você pode se concentrar num sentido, abrir mão de determinados estímulos, existem plataformas e tecnologias hoje que de alguma maneira proporcionam essa experiência, digamos que, exclusiva ou particularizada ou terapêutica no sentido de afastar uma gama de estímulos e permitir que você abra mão de alguma coisa e queira só se dedicar ao áudio ou queira que a sua foto desapareça no dia seguinte, porque, afinal de contas, existe todo um sistema de registros de dados que nos bombardeia, nos envolve e você pode começar a padecer, a sentir uma certa saturação. Então, as próprias tecnologias acabam hoje também oferecendo uma alternativa. Se você quer continuar dentro desse universo das mídias, você encontra também possibilidades em que menos telas podem estar presentes. Isso é um direito que você tem, é uma possibilidade. Eu queria saber do Marcelo Esquerdo como é que ele pensa esse momento em que o áudio ganha uma projeção grande na sociedade. O jornalismo tem se destacado com podcasts focados em notícias e aprofundamentos de questões relevantes para a sociedade, mas também o mundo da ficção, o mundo das narrativas, o mundo da poesia, o mundo do texto. Como é que você vê esse cenário em que há várias possibilidades de expressão sonora na internet, por exemplo, e o podcast sendo uma delas? É para você que é também um poeta, que sente a palavra esteticamente, que pensa em imagens sonoras? É um ótimo momento, não existe dúvida nenhuma. Se não fosse esse momento, a gente não estaria conversando exatamente sobre esse momento e sobre todas as possibilidades que ele abriu para a gente. Que nem a Bianca falou, o nível de tecnologia que a gente vivencia hoje, ele trouxe uma possibilidade de a gente ser os nossos produtores, a gente está em todas as cadeias de produção e isso está no YouTube, isso está na publicação de textos na internet, isso também agora está com mais força no rádio, no áudio também, e as possibilidades elas são do tamanho da sua imaginação e do tamanho do seu repertório cultural e do seu desejo de fazer alguma coisa também, porque esse momento ele é um momento muito rico, diversas abordagens estéticas, mas também por ser tão rico ele deixa a gente às vezes um pouco numa certa ansiedade de saber o que a gente vai fazer, que caminho a gente vai tomar, o que a gente realmente gosta, ah, mas eu vou fazer um documentário, mas eu vou fazer uma ficção, eu vou fazer algo mais experimental, não que documentário e ficção não possam em si ser experimentais, mas posso ultrapassar tudo isso, né? Então, as possibilidades hoje em dia são várias e de todos nós aqui, eu sou o que menos tem contato uma certa história com o áudio em si, o áudio ele, o mundo sonoro ele me capta diversos pontos, mas em nenhum eu realmente adensei na minha trajetória, mas chegou nesse ponto específico, né, que eu pude juntar alguns desejos, que era o de, que você falou, de fazer algo ficcional, e quando a gente estava na faculdade, na Casper Líbero, ainda lá por 2009, 2010, pensar em ficção para áudio era algo, não sei, eu vou usar a palavra burguês, mas eu não sei se burguês é a palavra, sabe, mas era algo algo que estava além, algo muito erudito, era como se fosse algo muito erudito e o podcast hoje em dia ele trouxe essa possibilidade de a gente conseguir fazer algo que fosse pop, né, que a gente conseguisse trabalhar essa linguagem de uma forma pop, e o meu desejo de fazer algo diferente e relacionar com o mundo sonoro nasceu a ideia, o empreendimento do Aurora, que foi nossa primeira produção, minha e do Rafael, para áudio ficcional, e na questão do áudio especificamente, a paixão que, uma das paixões que trouxe para esse universo foi o gosto por dublagem, né, eu sei que foi alguém que sempre teve um certo interesse, né, por dublagem, ouvir essas vozes, comparar as vozes, até uns anos atrás, as vozes na dublagem eram muito repetidas, né, hoje é um pouco menos, mas antes era mais, e isso me causava um certo interesse, assim, uma certa mágica, que é engraçado, eu gosto muito da dublagem, porque a dublagem é um mundo sonoro à parte, né, da produção visual, porque é como se alguém tivesse produzido uma cadeia de produção em diversos setores do mundo audiovisual, e aí depois alguém pega assim, tá, agora vamos trabalhar só o áudio com pessoas especialistas em doação vocal, e isso me cativava, me cativava, achava bonito, e o Aurora foi meio que um desejo de poder juntar esse mundo da ficção para o áudio, o meu gosto por dublagem e tudo mais, tanto é que os atores no Aurora são todos, são na sua maioria, profissionais, são todos profissionais de voz, mas na sua maioria do mercado da dublagem, e é isso, as possibilidades são várias, então, às vezes uma coisa está no universo do áudio que você acha que não tem nada a ver, você pode juntar, e vai contribuir demais para quem está aí na faculdade hoje em dia, pensando em projetos, está pensando em ficar o seu lado artístico para fora, é sonoro, e as suas diversas, seus diversos backgrounds vão trazer para o público, você nem acredita que vai chegar um dia, isso é muito legal, muito bom, eu achei interessante nesse seu relato, Marcelo, que você trouxe à tona essa sua paixão pela dublagem, né, e o rádio é a primeira mídia, né, de massa, eletrônica, e se configura também como uma linguagem, né, sendo ele um veículo de comunicação, e assim como o cinema, um veículo de comunicação que pode acomodar também uma expressão artística, além da sua vocação para a música, para a informação, ele acaba gerando uma linguagem própria, e essa linguagem influenciou a TV, influenciou o cinema, foi influenciada pelo cinema, há sempre um diálogo entre essas mídias, né, e quando você diz que a sua paixão pelo áudio passa um pouco pela experiência que você teve com filmes dublados, né, a gente pode pensar que existe uma fruição do cinema pela televisão, por exemplo, que é muito radiofônica, né, dada a circunstância de você estar em casa, estudando, indo para a cozinha, conversando com alguém, às vezes você se descola da imagem e capta o filme pelos ouvidos, né, e toda a magia da sonoplastia, e das vozes, né, daquele corpo por meio do som, ele é acompanhado por você numa experiência quase que radiofônica, e a própria Bianca também mencionou que ela pensa que outros recursos contemporâneos, né, de comunicação nas redes, tem características radiofônicas e podem ser abordados dessa maneira. Vamos agora, antes de falar do Aurora, que é o primeiro trabalho que vocês realizaram juntos, saber como é que o Rafael Filipini pensa o podcast hoje, dessa perspectiva, então, de uma janela, de um território a ser habitado por ideias criativas e originais. É verdade. É isso, olha só, a Bianca mencionou aí, ah, em algum momento que eu pensava na morte do rádio, aí o Marcelo fala, ah, esse tipo de criação, usar o podcast de uma forma criativa, era algo meio acadêmico, meio erudito, essas são as ideias que passavam pela nossa cabeça aí quando a gente era estudante, mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, né, que a gente frequentou a Casper, mas, inclusive, nas aulas do professor Dugo, não só, a gente podia experimentar, a gente podia criar coisas novas sem ter o compromisso de que aquilo tivesse uma aplicação comercial, prática, que aquilo tivesse que figurar, numa rádio, é a oportunidade que a faculdade te dá de criar, de experimentar, e, eu até lembro em alguma daquelas aulas, a gente comentava, nossa, mas não seria interessante que eventualmente tivesse um audiodrama, vamos chamar assim, que é a ficção no áudio, não só uma radionovela, porque não precisa ser só na rádio, o audiodrama é a ficção numa mídia somente sonora, e a gente fazia alguns trabalhos assim, eu até lembro do professor Dugo falando, ah, será que seria interessante, ali ter um super-herói, ah, como que seria o Homem-Aranha, a gente teria teia ali, não sei o quê, e aquilo parecia algo muito bonito, mas, como que a gente colocaria isso no ar? E hoje já existe, né, já existe, inclusive histórias da Marvel, da DC, alguns mercados no Brasil, acho que isso ainda não chegou, especificamente em áudio, mas já existe na Europa, antigamente, também, há muitas décadas atrás, foi feita uma versão do Star Wars, mesmo, pela rádio estatal americana, que está no YouTube, dá para ouvir, e hoje é uma realidade, produtos assim, deixam de ser somente uma especulação individual, algo lado B, para figurar em plataformas comerciais, né, que é o caso de alguns projetos que a gente desenvolveu. Sempre me chamou a atenção no rádio, e frente à competição com outras mídias, me vinha a seguinte ideia, ah, será que o rádio não poderia ser mais criativo? O que se perdeu ao longo do tempo? Quem sabe que lá no começo, como a gente aprendeu nas aulas do professor Irineu, de história do rádio e TV, né, antigamente, lá no começo, na era de ouro do rádio, tinha as orquestras, tinham as radionovelas, de fato, atores contratados, o sonoplasta ali que fazia o fole, batendo o coco em cima da mesa para fazer o cavalo, e com o surgimento da TV, isso foi diminuindo, se extinguiu, com a possibilidade de não precisar ter música ao vivo para que se transmitisse música no rádio, e aí se simplifica muito mais, se reduz cada vez mais o corpo de profissionais, né, e aí, tanto que uma rádio, claro que, devido a fatores comerciais, pode ter uma equipe maior, mas a equipe, às vezes, de produção de uma rádio é pequena, né, como, às vezes, é uma equipe da criação de podcast ou não. E eu sempre me perguntava que, ah, perdeu-se a música ao vivo, perdeu-se a rádio-novela, isso não contribui para que as pessoas busquem outras coisas, fica essa indagação. Claro que, competitivamente, o rádio, ele tem como marca a agilidade, é trazer a notícia de forma rápida, algo que a pessoa consiga entender no instante em que liga o rádio, né, se a gente está falando aqui de ficção, de áudio-drama, às vezes, se um episódio tem 30 minutos e a pessoa ligou o rádio quando ele já está em 20 minutos, existe uma perda de entendimento. Isso são alguns fatores também que dificultam, às vezes, com que alguns trabalhos mais narrativos figurem no rádio, né, mas, independente disso, talvez, esse tipo de trabalho de criação que a gente faz, de ficção ou de uma narração mais elaborada, como a Bianca faz, pode figurar tranquilamente no modelo on demand, né, você ouve a hora que quiser, pausa, se precisar, retoma quando possível, talvez você possa ter essa dualidade, você possa ter um rádio mais ágil que traga notícia do momento e você pode ter uma experiência mais completa ou mais imersiva no momento que você dá play numa plataforma. Você me perguntou sobre o momento aí dos podcasts podcasts e tudo mais, se você, se não façam isso, tá, pessoal que está assistindo aí, não vão no Google agora, fique com a gente, mas se vocês forem no Google e digitarem esse é o ano do podcast, você vai ter diversas matérias e depois ali no Google só muda o ano, 2018, 2017, 2019. é verdade, mas independente de um público, né, eu acho que enfim, pelo menos aqui no Brasil era um público realmente muito de nicho, geralmente pessoas mais ligadas aos gadgets ali, ao próprio iPod quando surgiu, esse pessoal aí mais high-tech, né, o nerd público de um nerdcast da vida sempre estava lá, mas muito específico, aí você vai tendo uma abertura, né, eu acho que se a gente for para escolher então derradeiramente um ano do podcast, eu acho que 2019 foi um ano bem importante, o que que eu me lembro? Você teve um evento do Spotify reunindo diversos podcasters, fazendo mesas com pessoas do mercado, pessoas do mercado de fora, né, um evento mesmo, eu acho que isso foi marcante, por exemplo, eu lembro ainda em 2019, eu estava assistindo um jogo de futebol e lá o narrador da Globo, Keber Machado, explicou para as pessoas o que era um podcast, né, ó, você vai lá, é como se fosse um programa de rádio, mas você acessa aqui no link e fica ouvindo, era um podcast sobre futebol, então, acho que desde então a gente vem vendo isso e a gente ganha, no nosso caso, de produções ficcionais que você tem ali meia dúzia de atores, você tem duas, três, quatro pessoas cuidando da pós-produção de som, você vai ter um roteirista, uma radialista como a Bianca ali escrevendo, pesquisando, talvez algum assistente para eles, a gente está falando já de uma equipe que ultrapassa dez pessoas, às vezes chega em vinte pessoas, e aí você tem um custo para fazer isso, e quem pode pagar por isso? as plataformas de áudio, principalmente, a gente tem que seja o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o Tidal também, que não produz coisa no Brasil, mas fora, e aí você começa a ter um espaço para esse tipo de produção. Claro que existem vários modelos, né, e enfim, a gente com o surgimento da internet e a internet se tornando rentável, você pode ter investimentos maiores. E aí, a gente vai ter não só um mesa-cast, que é o que a gente está tendo aqui, uma roda de conversa, mas os tais podcasts narrativos, que é um termo que está muito em voga, e é a construção, um podcast roteirizado, digamos assim, não quer dizer que seja ficcional, pode ser não ficcional, mas você começa a ter alguém ali que vai se dedicar um tempo, vai pesquisar, vai escrever, e vai tratar aquilo depois, se você começa a ter produtos mais diferentinhos, né, que acho que é um pouco o nosso caso. Muito bem. Eu acho legal, né, porque numa conversa como essa, tomando como base o momento atual, a gente consegue dar vida à história do rádio, do podcast, das mídias, de uma maneira mais dinâmica, né, a gente percebe alguns mecanismos ou processos numa ecologia das mídias que não deixa de ser surpreendente e enriquecedora, principalmente se você consegue perceber as sutilezas dessas dinâmicas, ou seja, aquilo que alguns chamam de remediação, ou como uma mídia acaba impactando na outra, não extermina, mas cria um novo ambiente, né, em que a mídia antiga encontra um outro papel, se acomoda ou se encontra de uma maneira nova, né, o próprio rádio passou por tantas transformações desde a sua origem, né, porque ele surge como um experimento, como uma investigação, uma coisa muito ousada, e uma coisa para poucos, né, principalmente porque você tinha que ter vários conhecimentos técnicos, montar seu próprio equipamento, depois usar um fone de ouvido rudimentar para tentar captar um som, tudo isso, né, pegando aí o perfil já do amador, porque o cientista estava envolvido lá em desenvolver esse tipo de nova comunicação baseada na eletricidade, né, e nas ondas eletromagnéticas, mas o amador estava lá montando seus equipamentos, depois ele se torna um totem, um móvel na casa das pessoas congregando as audiências, né, a escuta coletiva, familiar, né, depois ele se expande, é utilizado como instrumento de mobilização política, depois ele se torna um objeto privado, particular, cada um, né, transistorizado, cada um leva aonde quer o seu radinho, enquanto está fazendo as suas coisas, e depois ele dialoga com o Walkman, né, fica essa coisa assim muito privada, pessoal, só que aí ele vai se tornando cada vez mais musical, os aspectos mais criativos vão se diluindo, meio que sendo abandonados, né, e de repente vem o podcast e recupera, como a Bianca colocou aí, a ideia de rádio no contexto das redes sociais, no contexto da internet, não é exatamente o rádio, mas carrega muitos elementos do rádio, a linguagem do rádio, e dialoga muito com essa história, e eu, nesse sentido, tem um projeto, projeto de vocês, aí, o Aurora, da Ambar, que me pegou, que eu soube dele no momento que ele estava sendo projetado por vocês, eu acredito que era 2018, vocês se formaram, não me lembro se foi em 2009, alguma coisa assim, e ficamos um bom período sem conversarmos, e aí tomei conhecimento que a dupla, Marcelo Esquerdo e Rafael Filipino, estavam lá desenvolvendo um projeto de ficção radiofônica ou um podcast, e no momento em que vocês me contaram isso, acho que foi o Rafael lá na Unesp, eu não tive a exata dimensão, achei até curioso, a Bianca Maria Binazzi não foi minha aluna, mas, assim como vocês, eu tive a oportunidade de participar da banca de TCC da Bianca, e conheci um trabalho dela sobre dramaturgia, no caso de vocês, eu não acompanhei o processo de criação do podcast Aurora, do piloto desse podcast ficcional, mas eu fui convidado a apresentação e participei de certa maneira de uma banca, porque foi uma conversa posterior, um bate-papo num teatro, num cinema, como é que chama o cinema? Marcelo, me ajuda. Matilha Cultural, Matilha Cultural, Matilha Cultural, lá no centro, próximo da Consolação, numa noite, durante a semana, eu participei do evento de lançamento do podcast Aurora, por uma plateia, com vários jovens, pessoas que vocês não conheciam também, entraram, sentaram, no escuro, ouviram o podcast de vocês, uma espécie de cinema sonoro, no escuro, e depois teve um bate-papo, né, com o Julião Pacheco, eu estive presente, então, eu participei desse momento e tomei conhecimento, assim, mais aprofundado do podcast de vocês, e no caso da Bianca, foi o TCC dela, então, esse momento, que eu acho que, para todos vocês, foi muito marcante, eu tive a sorte de estar presente. Eu queria que a Bianca falasse para a gente como que em 2005, que foi o momento, o último ano dela na faculdade, na Casper Líbero, ela encarou esse desafio de criar uma peça radiofônica de dramaturgia, de ficção, no momento que não havia podcast, no momento em que as rádios não se abriam a esse tipo de expressão aqui no Brasil, embora haja uma tradição muito forte na Europa e nos Estados Unidos, mas a Bianca e o parceiro dela, Emanuel Bonfim, fizeram um TCC sobre uma dramaturgia radiofônica, eles desenvolveram. Como é que vocês vislumbraram essa potencialidade do rádio e levaram adiante esse projeto? Então, Dugo, antes de responder isso, eu preciso retomar o que você falou no início, que eu achei muito bonita essa sua fala sobre o rádio e só para uma correção no que eu falei no início, a gente não quer matar o rádio aqui. Inclusive, tem esse caminho inverso também, que eu acho que o podcast, ele está realimentando o rádio e o rádio em si, eu estou falando daquele rádio FM, AM, ele está se repensando, tanto em formato, quanto em vozes, quanto em linguagens. Então, assim, é o que você falou mesmo, eu só queria reforçar isso, o rádio vai ficar mais legal agora, eu acho que ele talvez até retorne essa coisa de experimento que ele tinha, porque o podcast está ensinando para ele essas vozes, essas liberdades todas, né? E o... Bom, e você não foi meu professor, não foi meu orientador, a gente trabalhou na radicultura, mas não trabalha junto, só que você, a sua contribuição para a ficção no rádio, ela é importante para mim, como ouvinte, tem um trabalho seu que eu ouvi no Cinemia no Escuro, também preciso falar muito do Júlio de Paula, assim, porque ele foi meu professor na Casper, e o Júlio é assim com o Dugo, né? Eu acho que vocês são irmãos radiofônicos, e então, indiretamente, eu estava recebendo essa inspiração de pessoas como Dugo, Regina Porto, Júlio de Paula, que são pessoas, assim, que antes da gente, num momento, assim, que eu imagino que também já era um momento que o rádio estava freando em linguagem, estavam dando aquele pé na porta da linguagem radiofônica, e eu, como ouvinte da Rádio Cultura FM, e como aluna do Júlio de Paula, tive acesso a referências que eram muito diferentes do que a gente estava ouvindo no rádio convencional. Então, o Dugo, o Júlio, fizeram uma peça que chama Meu Tio e a Oeretê, que é uma adaptação de um conto do Guimarães Rosa, que, para mim, acho que é uma inspiração, é uma coisa tão simples, mas tão sofisticada, sabe? A gente fala desse rádio, da rádio novela, que aí, o cavalinho, o negocinho, o trovão, e essa peça é simplesmente uma voz, uma voz que degusta o texto, uma voz que veste o texto, que no caso era o Lima Duarte, e uma rabeca que faz essa onça. Isso é o que o Dugo estava falando no início, pensar o rádio como música. Eu vou oferecer para o ouvinte um presente. Para mim, aquilo lá é música, eu ouço aquilo como eu ouço música, sabe? E é, né? Não estou... É um presente, é um cinema, eu ouço isso no escuro. Estou falando demais porque eu estou meio carente de falar esse assunto, é muito legal. Mas essa coisa que os meninos fizeram do cinema no escuro, de juntar gente, apagar a luz e entrar nessa viagem junto, é uma coisa que eu comecei a experienciar na faculdade, na Casper Líbero. Então, assim, eu devo muito a essas pessoas que já estavam pensando isso antes da gente. Então, estou falando, assim, bem claro, do Júlio de Paula, que foi o meu professor, mas sei que é uma turminha toda de radioastas que me provocaram a fazer algo nesse sentido. E na Casper, então, eu fazia aula com a Emanuel, que, assim como eu, a gente era das duas, acho que tinha três pessoas em toda a nossa turma que tinha essa paixão pelas possibilidades do rádio, sabe? A nossa turma era muito TV, a gente foi a primeira turma de rádio e TV. Era uma turma muito eclética, as pessoas estavam fazendo rádio e TV porque queriam ser mais apresentadores de TV, assim, sabe? Uma coisa mais de MTV, assim, né? E tinha alguns que queriam fazer rádio, e o Emanuel também era um ouvinte da cultura FM, sabe? A gente ficou muito, a gente vai ter aula com o cara do Veredas, que era o Júlio de Paula, sabe? Nossa, então a gente vai, e aí, e foi isso, o nosso TCC foi uma ideia do Emanuel, na verdade, a gente se juntou porque a gente falou, putz, somos os dois que queremos fazer rádio. E aí ele tinha uma história em quadrinhos que ele adorava, que tinha mudado a vida dele, que chamava Estigmas, que eu até achei aqui, ó, Estigmas. E é um livro lindo, italiano, e tem um traço lindo, e aí o nosso desafio, a história assim, ela nem me comovia tanto, mas o que, o meu desafio era achar a textura do traço, achar o som do, assim, o Dugo falou, não, o Rafael falou da teia de aranha, esse era o meu desafio, como é que eu vou gerar o som que tem essas cores, e esse traço, e essa linha dessa pessoa que fez o desenho, sabe? como é que a gente vai fazer uma ficção que não pareça rádio e novela, porque rádio e novela para mim parecia uma coisa muito artificial, eu queria pegar no coração, eu queria fazer música, eu queria que a pessoa entrasse, sabe? Então foi legal, porque foi um texto, assim, que dizia muito para o meu colega, o Emanuel, e para mim era um desafio de caça de sons, então, assim, a minha ideia era, eu não vou pegar nenhum efeito que existe na internet, banco, tinha aquele banco da BBC, que era tipo, alguém tinha de pirata, sabe? Um banco de sons e efeitos, a gente vai gravar tudo, a gente tinha um gravador estéreo, acho que da rádio, da Casper, que tinha, isso era muito legal, um microfone que gravava estéreo, e aí você podia levar no fim de semana um microfone, e aí, nossa, eu me diverti muito, assim, não só captando sons, ah, vou captar um parquinho, vou captar um jogo de futebol, quanto inventando sons, e aí eu estava ouvindo meu TCC agora e eu lembrei, assim, eu no banheiro, abrindo e fechando a porta para ver o estéreo, então foi, para mim, foi mais um experimento de captação e invenção de sons, né? E no final, e foi isso, Casper, então a gente estava no laboratório, a gente estava experimentando, a gente não pensava quem vai ouvir, como isso pode dar dinheiro, a gente falava, não, na universidade a gente pode ir mais longe que a gente quiser, sabe? Vamos, mais longe que a gente conseguir, então, tinha ator, tinha gente que a gente caçava no corredor, e eu lembro disso, né, Dugo, que na banca, que foi uma banca muito legal, que o Dugo estava lá, foi legal, tudo lá, muito legal a história, muito legal a linguagem, muito legal tudo, mas aí travou nessa hora, não tinha onde tocar esse negócio, nenhuma rádio ficaria uma hora tocando um negócio desse, não tinha internet, e aí a gente se, não é que a gente se perdeu, a gente realmente não sabia para onde ir com isso, e aí nossa resposta era, ah, não, vai ser um CD, e aí a pessoa compra o CD, e ouve, e passa, mas enfim, foi legal isso, porque era um momento que assim, não tinha lugar para ir, então a gente explorou o máximo de ingrediente, foi muito gostoso de fazer, mas a gente parou naquilo, né, que ano foi, 2001? 2005, né, 2005, é. Mas é interessante, Bianca, esse aspecto, porque assim, de fato, a universidade, ela é um espaço para experimentação, para ousadia, para criatividade, para pesquisa, enfim, e descoberta, precisa ser, e não há dúvida de que se isso não ocorre nas universidades, especificamente nos cursos que formam os comunicadores e os profissionais, né, da área do entretenimento, da comunicação, das artes midiáticas, a gente não vai ter, mesmo no âmbito mais comercial, a entrada de ideias criativas e inovadoras, né, porque todos nós consumimos produtos, além de nos relacionarmos de uma maneira estética, intelectual, ou, digamos que, mais espiritualizada em relação das coisas do mundo, a literatura, a música, mas consumimos também entretenimento, informação, e esperamos encontrar nesses produtos criatividade, sensibilidade, né, então quando os professores questionam nesse sentido, olha, o trabalho de vocês, como experimentação, como pesquisa, é fantástico, mas onde nós poderíamos ouvir esse trabalho? É também uma reflexão sobre um cenário que pode e deve ser alterado, e quem vai alterar são esses agentes que estão se formando agora, que vão entrar nesse circuito, né, no seu caso, você fez mestrado, você fez uma especialização, né, você continua caminhando, você trabalhou em emissoras, né, então se um dia você for uma consultora, fazer parte, fizer parte de um conselho editorial, eu tenho uma pessoa que vai intervir e vai dizer, por que não apostar em algo novo, né, e isso nasce na universidade também, já naquela época, certamente o seu trabalho poderia ser divulgado numa rádio universitária, numa rádio pública, talvez, é um circuito muito limitado, né, e sem a força que tem as emissoras públicas nos Estados Unidos, na Europa, nós sabemos, o incrível é o quão visionário, de certa maneira, foi a aposta de vocês, porque hoje há, nesse contexto da internet, um espaço para produções dessa natureza, né. Vamos ouvir um trechinho, Bianca? Tem uma pergunta aqui do João Pedro Lefebvre, do primeiro ano de rádio, TV e internet da Casper, que a gente responde na sequência sobre dramaturgia radiofônica, mas eu acho que a gente poderia ouvir um trechinho do seu trabalho. Pode ser? Pode, vou só dar uma introduzida, posso? Para a pessoa não ficar perdida, eu peguei um pedacinho que tem, assim, uma cena que a gente, que foi um experimento, que eu sofri muito, o Marcelo falou dessa coisa da dublagem, né, com essa coisa dos atores, porque a gente não tinha dinheiro, era um TCC, mas era muito difícil fazer a pessoa ficar natural, principalmente porque a gente não tinha ator nem dublador, assim, né, tinha um menino que era ator, que eu tenho uma cena aí que ele aparece, que a gente falou, ai, vem aqui gravar para a gente, mas eu lembro que eu peguei esse trecho porque eu achei divertido, porque teve um momento que eu falei, quer saber? Vou fazer um improviso, porque tinha o texto, a gente reproduziu todo o texto da história em quadrinhos, assim, fielmente, né, mas aí um dia eu estava num bar, assim, conversando com os meninos, daí eu contei a história do TCC e falei, e agora, vocês são os bandidos, e aí eles começaram a brincar, assim, meio bêbados mesmo, assim, tipo, como se eles estivessem na cena tomando, agora vocês têm que decidir o que vocês vão fazer com o cara, sabe, assim, e é uma das cenas que eu mais gosto, porque tem o ambiente da bagunça, é uma coisa que ficou bem real, assim, sabe, então eu tenho um carinho, e aí eu misturo, então, com um pedacinho que é a narração do personagem principal, mas eu acho que tem uma sonoridade, assim, que eu gosto, tem música virada do lado avesso, podemos ouvir, acho que o João, ou... Ah, já vai entrar. É incrível, suas feridas estão fechando mesmo. De esse jeito eu não vou poder mais bancar o santo. E agora, o que a gente faz? É corta. Por que você não corta suas mãos sangrentas dele aí? Aí já sangra de uma vez só, acabou, Não, mas aí, aí vai forçar um pouco, né? A mão ainda vai ficar sangrando sem parar, igual aquela... Mas aí a sua esperta vai cair sobre nós, porque a Lorena sabe que nós não gostamos dele. Desculpe, eu não sei se, eu sei se a lembra de mim, é que estava tão difícil encontrar vocês, né? Olha, meu pai disse que você curou ele, seu santo. E ele mandou um presente para você, olha o que eu trouxe para você. É um presente vivo, olha aqui, é um porco. Toma para você. Toma, escapou, peraí, deixa eu pegar o porco. Toma aqui, achei. O senhor mereceu, viu, seu santo? Muito obrigado. É um porco para você. Muito obrigado, seu santo. quer pé, quer pé, vamos para o santo. Vamos na parede, na parede de todo mundo. Vai ficando quietinho, vascula em tudo, nos caminhões, também nos carros, no barco, nos brinquedos, eu quero pegar tudo. E quem é o santo corageiro? Vamos? Diga. Ou vou ter que descobrir. Sou eu. Está aqui, capitão. Esse trombadinho aqui estava com uma caixinha embaixo da cama. É da igreja de Santo Estevão. O que eu faço com ele? Muito bem. Parabéns. Muito bom. Eu acho muito bonito esse trecho. Eu mostro para os meus alunos quando tem oportunidade. Acho que tem uma dimensão gráfica. Lembrando que isso já foi um exercício, né? De transposição, de transcriação de linguagem, né? A nossa carreira, ela permite esses hibridismos. Nós transitamos muito bem entre as mídias. E aí vocês partiram de uma graphic novel, de uma história em quadrinhos para adultos, em que a ação é espalhada na página e você pode ler isso, né? Acho que seria bom desmutar o áudio da Bianca. Isso, mas eu estou quietinha. Estou quietinha. Mas esse trechinho que você apresentou talvez não seja tão simples de perceber numa primeira audição. mas existe uma questão com o tempo e com o espaço. A ação parece que ela se multiplica, né? Dá para pensar em alguma analogia visual. Não sei se você quiser comentar. Sim, é. Eu acho que isso é uma coisa assim fragmentada. É que se você ouve a peça inteira, por exemplo, a nossa... Bom, resumindo assim, o personagem ele tinha uma... uma chagas, assim. Ele tinha um... um ferimento que dava superpoderes para ele. E aí a gente teve que achar o som da... Porque toda hora no quadrinho é assim, né? Aquela... Aquela imagem, assim. Então a gente tinha que dar essa marca no... no... no som, né? De... É bem quadrinho que a gente quis trazer, assim. Como o Dugo falou, não é uma história. São vários... vários quadrinhos, né? E algumas imagens que se repetem e sempre o mesmo traço. Então tem esse som que é o... Que é quando a marca faz o... o superpoder dela, assim. Eu acho que... É... Eu me divirto ouvindo hoje isso porque... É... Tem essa coisa de tipo... da gente não ter ator, sabe? Então eu ouvindo isso eu lembro das pessoas... dos nossos amiguinhos, assim. E tem muito amiguinho. Tem uns 50 amiguinhos, assim. que estão lá... Quando é a polícia? Quando é a polícia? E... E eu tenho um carinho muito grande, assim, por esse... E esse é um dado... É um dado de estilo e de opção de necessidade. De necessidade. Só quem está fazendo é que sabe, né? O que acontece no set, no processo de realização. Mas também de aproveitamento do acaso, das oportunidades, de um redirecionamento do projeto naquele ponto, a incorporação de não-atores acabou dando uma espécie de profundidade quase documental nessa cena, né? Porque é uma história que, de fato, poderia ter acontecido e acontece todo dia, toda hora. De pessoas marginalizadas, perseguidas, de crime, de frustrações. Então, nesse momento, em outros momentos da sua obra, em que há a percepção de um cenário quase realista, documental, essa textura do documental se faz presente na ficção. Sim. E para a gente, eu respiro, eu sinto, assim, para nós, para os nossos ouvidos, é mais confortável sentir perto do real, sabe? Ouvir a bagunça, o que chama de ruído, talvez. Ih, está com ruído. Para a gente, não era ruído. Para a gente, era desenho. Muito bem. Essa foi uma produção, então, em parceria com o Emanuel Bonfim, seu colega de TCC, que é diretor da Rádio Eldorado há alguns anos, foi da Estadão também, então, um aluno de rádio e TV que está aí também no mercado. O João Pedro Lefebvre pergunta assim, Marcelo Esquerdo, até meados do século XX, programas de rádio ficcionais com histórias de mistério e detetive eram populares, mas eles acabaram desaparecendo. A internet pode reviver essa temática? Pode, tanto que tem revivido, tem revivido, tem... É que nem aquilo que a gente estava conversando, que o Dugo falou, a Bianca falou, nesses últimos anos, acho que a maior parte das produções está nas universidades mesmo, porque tem que existir um certo desejo do mercado de ver valor nessas produções e conseguir comercializá-la. Então, acho que essa é a grande dificuldade, mas, por exemplo, João, tem um... tem um podcast, se não me engano, chama Escriba Café, acho que o Rafael consegue lembrar melhor, que é o do Tom Tom Semiton, lá do... É um rapaz que, como a gente fez algumas produções em... umas produções de ficção para áudio, e ele fez uma... ele fez uma história de detetive com tudo que o gênero permite, assim, assassinato, mistério, sedução, sabe? Então, está aparecendo. A única coisa que é uma das coisas que Rafael e eu, a gente tem se debatido um pouco nesse tempo que a Ambar está viva, que é o de como vender esses... que acho que pode ser um tema para depois, né? Como vender esses projetos que soam como passado, mas dá uma relegência para eles e fazer com que eles eles sejam novamente uma abordagem comercial para essas empresas de transmissão de conteúdo, né? Sim, João. E acho que a ideia é, com o tempo, ter mais ainda, não só esse gênero, né? Que é o do gênero detetive, mas como o de outro também. Muito bem. tem uma pergunta aqui da... Eu vou fazer uma pequena pausa antes da gente falar do Aurora, mas a professora e pesquisadora e também podcaster, a Júlia Lúcia Oliveira Albano da Silva, ela pergunta para a Bianca qual que é o tempo da peça dela, do Estigmas, que está lá no site do Rádio Estúdio Manacá, né? Isso, está lá no site e eu não lembro, acredita? Mas eu acho que chegam seus 50 minutos. Estou errada, Dugo? Eu não me lembro, mas é longa. Eu acho que é isso aí, 49, 48, deve ser isso. É, é longo, é longo, mas é envolvente, realmente, se você ver a duração pode assustar, mas não, te envolve e tem tem uma condução, né? O seu arco dramático, ele tem viradas muito densas, né? É realmente muito rico. Eu acho que essa não seria uma que daria para seriar ela, assim, sabe? Eu vejo ela como uma coisa só. Hoje em dia, nos mundos do podcast, eu continuaria, eu bancaria ela ainda com uma hora, assim, não consigo ver ela em capítulos. até porque o podcast comporta bem, né? Edições mais longas e os nossos colegas aqui também fizeram uma experiência nesse sentido. Nós temos uma pergunta aqui do Breno sobre direitos autorais e do Gabriel sobre o impacto dos, Gabriel Nereu, o impacto dos podcasts de vídeo, né? Vocês acham que a onda de podcasts em formato de vídeo no YouTube e outras plataformas, né? Os videocasts, eles fortaleceram para a consolidação do podcast em áudio para que ele crescesse. Eu não sei se vocês querem fazer uma passada aqui para responder. Porque, assim, o podcast, né? Ele surgiu como uma possibilidade de compartilhamento de mídia. podia ser fotografia, podia ser vídeo e podia ser áudio. Mas, isso em 2004, mais ou menos, né? Por meio do RSS, Really Simple Syndication, uma maneira de você, uma vez, se conectando, fazendo assinatura com o agregador, o seu player receberia atualizações daquilo que você gosta de seguir, né? Mas a prática, já naquele começo, começou a enfatizar bastante a distribuição de áudio, né? Então, o podcasting acabou sendo um sinônimo mais de distribuição, produção e distribuição de conteúdos em áudio. Mas o Nereu pergunta, vocês acham que a onda de podcasts em formato de vídeo no YouTube e outras plataformas fortaleceu para que o podcast só em áudio crescesse também? Não sei se o Rafael quer responder. É, eu acredito que sim. Até porque, se você for lá nas plataformas, seja Spotify, Deezer, Apple, geralmente, esses podcasts de roda de conversa que também são publicados em vídeo, eles figuram entre ali no topo, né? Das paradas, dos charts, né? Então, os números indicam que sim. Claro que, a rigor, a gente usa o termo podcast no nosso dia a dia pensando em programas somente sonoros, né? Mas, eu acredito que sim, considerando esses números, né? E, aproveitando o gancho, vamos falar agora do Aurora. O Aurora é um piloto ficcional de um podcast, né? Que seria uma série ficcional, futurista, e esse projeto que deu origem aos outros desenvolvimentos, principalmente em 2020, da AMBAR, ele nasceu como uma aposta, né? Do Marcelo Esquerdo e do Rafael Filippini. eu realmente fiquei muito impactado ao ouvir esse podcast pelo apuro, pelo cuidado, pela produção, pelo elenco, pelas vozes, né? tem a Arlete Montenegro, tem a Jussara, Jussara, Marx, dubladores fantásticos, né? Que foram elencados, a produção, o design sonoro é muito sofisticado, mas, além disso, é uma história original de ficção científica que se passa em São Paulo em 2.119, e isso aí saiu da cabeça do Marcelo Esquerdo? Conta pra gente o que é isso? O estupim saiu do meu desejo de fazer algo diferente, né? Porque já falou, queria fazer algo de ficção e queria misturar um pouco. No começo eu nem tinha essa ideia da dublagem, eu chamei o Rafael pra fazer um projeto que fosse simples, mas que fosse ficcional. E aí, quando eu junto a Rafael e eu, um negócio pequeno viram um negócio gigantesco, não tem como, e acabou virando esse projeto enorme, que foi, além de tudo, uma pesquisa, né? Porque a gente queria fazer algo que fosse, já que a gente vai fazer, vamos fazer algo muito bom, algo que fosse excepcional. E o que era pequeno acabou ficando grande, e aí o Rafael, aí eu comecei a ter algumas ideias sobre o que poderia ser essa história, e eu pensei em Brasil não tinha, quase, Brasil não tem uma cultura muito consumidada de ficção científica, né? Aquela ideia que a gente é uma cultura que não pensa tanto no futuro, mas a gente tem o seu valor de pensar no agora, mas a gente ainda não pensa muito no futuro da nação, mas coisas assim, são um ponto para demais. Mas a questão aqui não tem muito, a gente não tem uma cultura de ficção científica, e eu achei que seria legal, estava no começo dessa, não no começo, a Siri, né, que já estava bem consolidada, mas algumas, algumas inteligências artificiais de banco, principalmente com nomes femininos, estavam começando a aparecer, e a minha ideia foi elaborar uma história que tivesse a ver com inteligência artificial, tanto para ter uma certa, um signo sonoro que ajudasse a fazer as, a, a ideia era não ter narrador, mas que tivesse alguém que fosse só voz, para conseguir fazer umas exposições, então a gente entendeu o que está acontecendo, e eu queria algo que fosse o que possa, e aí nasceu a ideia de ter uma, uma inteligência artificial, aquele, que tem no 2001, no 2001, e aí, aí a história foi nascendo, aí o Rafael, ele entrou já na primeira versão do roteiro, ele lia, dava as opiniões, o que podia melhorar, o que podia ser explorado, o que o roteiro foi totalmente foi uma experimentação, mas não deu certo, o desejo de não ter narrador e de elaborar muita ação para áudio acaba sendo... Marcelo, está falhando um pouco o seu áudio, e a gente está tendo uma certa dificuldade porque ele vai e volta. Não sei se é a conexão do fone ou mexer aqui no microfonezinho, para melhor direcionar. Você está falando, está destacando aspectos muito interessantes da criação, você estava mencionando que um dos principais estímulos para você desenvolver essa história foi perceber também o cenário tecnológico e das interações humanas com a inteligência artificial, até esses sistemas de banco que estabelecem um diálogo cibernético com o ser humano e como isso alimentou a tua ficção. E o Rafael entrou, né? Isso, e a ideia era ter essa ficção científica que ajudasse a fazer as exposições, que fosse só voz, e aí o Rafael veio entrando também nos primeiros roteiros que eu estava escrevendo e tinha muita ação, não tinha narrador, e aí a gente acabou optando por fazer uma nova versão até que ficou a versão oficial que a gente pode ouvir e a ideia de ser também algo no futuro depois de 100 anos para dar um pouco um certo marco também foi uma ideia do Rafa e a gente conseguiu fazer esse trabalho que foi muito legal, mas que foi um empreendimento bem autoral, assim, né? Algo que a gente quis exceder aquilo que a gente a gente queria fazer algo que a gente ainda não tivesse ouvido, né? Essa é a verdade, a gente queria fazer algo que fosse realmente, soasse como inédito. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é formado em rádio e TV na Casper, você teve aulas de roteiro, tanto, né, para televisão como para rádio, mas dramaturgia, né? Você teve a oportunidade de conhecer as técnicas e desenvolver em vários trabalhos e de modo que também você, acho que ainda estudante, começou a trabalhar na TV Gazeta, né? Não sei se já diretamente redigindo o que é uma atividade que está perfeitamente de acordo com a formação superior que você tem, né? E que se espera de um radialista que ele produza textos, textos para serem locutados, para serem falados, apresentados na TV vêm no rádio, mas nem sempre o aluno de um curso de rádio e televisão explora essa competência, encara esse desafio de se estabelecer no time dos redatores, e você foi procurar esse caminho e se estabeleceu nesse caminho, né, e as pessoas perceberam o seu talento. E eu queria saber, é uma pergunta assim, em dupla, ao fazer o Aurora, quais foram as maiores dificuldades ou, pelo contrário, qual a aquisição que você teve ao se deparar com a realidade de escrever para um veículo entre aspas cego, sem o narrador, como é que você resolveu isso, mas qual foi o problema que você se deparou e que você teve que solucionar, e que, para você, foi um ganho, com a experiência que você tinha como aluno e recém-formado, depois trabalhando na TV, mas na hora de fazer uma ficção para rádio, você se deparou com algum problema específico e solucionar esse problema te deu um outro patamar? Sim, sim, na faculdade, acho que no primeiro ano a gente teve um trabalho com a Elisa, com a professora Elisa, que era algo como ela chamou de sem palavras, alguma coisa assim, e a gente tinha que elaborar uma peça radiofônica que não tivesse texto, só sons, e aí eu lembro que a gente se juntou num grupo pequeno, cinco pessoas, e a gente ficou se debatendo ali, para criar uma história que tivesse começo, meio e fim, que fosse só sonoro, e ficou horrível, a nossa peça, não ficou compreensível, e isso me amargurou um pouco, porque essa é a maior dificuldade, a maior dificuldade de você dar sentido para o sol, e até se você usa palavras mesmo, quando você quer se expressar, não necessariamente as pessoas estão entendendo aquilo que você está querendo dizer. Foi muito valioso essa experiência, e aí também com os cursos de roteiro, a Sabina também, eu sei que foi muito envolvida, ainda tem o trabalho do Inter no terceiro ano, que a gente faz o curso, tem, existe, a gente faz curta, e aí também, sempre quis me envolver com roteiro, comecei trabalhando com estagiando em redação, e isso tudo ajudou muito, porque ajudou com que eu deparasse com a ideia de que eu preciso ser entendido, se eu quero ser um comunicador, eu preciso me fazer entender, talvez como a gente quer, ou nunca vai ser, a missão nunca vai ser 100% efetiva, mas a gente precisa se debruçar sobre isso, e esse desafio, na questão da escrita para áudio, especificamente, que a gente se deparou logo por hora, é fazer com que as ações fossem contencíveis, alguém está correndo do ponto A ao ponto B, mais de uma pessoa está correndo, a gente, mas no vídeo, a gente sabe que três personagens estão correndo de um ponto a outro, com um objetivo específico, mas no áudio a gente não tem, e aí, além de toda essa bagagem que eu tive, a oportunidade de absorver, de... teve também o fato que eu estudei improviso, e improviso é um pouco isso, é um pouco criar cenas visuais, mas é um ator num campo vazio, num teatro vazio, e o improviso, ele tem algumas ferramentas que ajudam, na compreensão, para a gente tentar entender onde a gente está, quem são os personagens, qual a relação entre eles, que a gente chama de plataforma, e um pouco essa experiência me fez ter a noção de que a plataforma precisa ser bem estabelecida, logo que começa, a gente precisa saber onde a gente está, quem são os personagens, o que eles querem, e isso ajudou muito, quando deu esse estalo, assim, foi muito importante, então a dificuldade mesmo é o de se fazer compreensível e de dar uma certa, eu vou usar a palavra eroticidade, mas não é como as pessoas pensam, mas é de dar um certo brilho para as ações, porque é muito fácil você falar vou ali correndo e falar estou correndo, deixa eu pegar isso aqui, aqui peguei, agora volta, e deixar tudo muito narrado, e aí é um ponto que a produção extravasa o limite do roteirista e chega no do sonoplasta, e acho que o Rafael pode falar bem, porque a sonoplastia a gente percebeu e eu percebi também com o Rafa, que ele é muito virtuoso nesse ponto, que a sonoplastia tem uma, tem o seu próprio storytelling, né, então, muitas vezes no roteiro a minha indicação é passos, o que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir passos, a gente vai ouvir, sei lá, água, chuva, mas como isso se transforma numa narrativa orgânica está na mão necessariamente do sonoplasta, então, assim, o sonoplasta, ele, nesse tipo de mercado, nesse tipo de produção, ele também faz um, ele também é um ponto importantíssimo no próprio roteiro, da mesma forma que o diretor, o que o editor, o montador tem num filme, que pode mudar totalmente o sentido do filme, a direção do olhar, a compreensão do que está acontecendo, o sonoplasta, ele tem essa mesma, ele tem essa mesma, esse mesmo poder na mão dele também, então, o sonoplasta também é um vista. eu acho que assim, seria um momento até oportuno para a gente ouvir um trechinho do Aurora, mas eu acho que o Rafael pode fazer uma breve introdução dessa cena que foi selecionada, ele me disse qual cena seria, e é uma cena de virtuosismo também, de edição, e um grande desafio, é uma cena assim que não é simples de se fazer, e acho até muito arriscada, mas, se entregar totalmente, Rafael, você quer introduzir e depois complementa? Você sabe qual cena é? Claro, é, bom, então, para a gente trazer todo mundo para a jogada, o que é o Aurora? O Aurora é um podcast de ficção, e é uma história que se passa em 2118, que mostra um cenário no qual o Brasil foi dominado por uma inteligência artificial, e quem está por trás disso ali é um gênio, um programador, e aí o pessoal ali, os mocinhos vão tentar, enfim, reverter essa situação, né, então, pega um pouco desse mundo aí, pelo qual a gente, no qual a gente vive, inclusive agora, com lives e um monte de dispositivos, né, então, essa é a história do podcast, o projeto em si, né, só para falar um pouquinho, ele foi um, se pretende uma grande saga, então, existe esse primeiro filme, né, por isso que se você for entrar lá nas plataformas, independente da plataforma que você usa, você digita lá, Aurora Podcast de Ficção, aí vai aparecer lá esse episódio, esse filme, que se pretende continuar, na medida em que o Marcelo, aí, nos honraram mais iniciativas dessa, e tudo mais, e a gente conseguir levá-lo para frente, e a partir desse projeto, a gente acabou fazendo diversas outras coisas. Essa cena é o pessoal do Esquadrão Atlas, e eles vão entrar numa sala de treinamento, uma sala holográfica, na qual eles vão treinar as habilidades deles de ação, de armas, e tudo mais. É a cena que chama, ali no arquivo, Aurora, sala de treinamento, o pessoal da técnica aí já está com o link, já está preparando, já está clicando, e aí você pode ver que isso também é muito rádio, porque você tem que ir falando enquanto o pessoal ali está preparando, e aí, em algum momento, eles vão dar o ok para a gente, e a gente vai soltar esse trecho. Então, imagina assim, os dois mocinhos ali do Esquadrão Atlas, eles vão entrar numa sala, e além dos inimigos que eles vão enfrentar, eles vão ter que enfrentar os próprios conflitos deles. Então, Aurora, sala de treinamento, vocês podem mandar ver aí. Está prontinho. Iniciar treinamento holográfico. Escolher... O que o grande Thales está fazendo numa câmara de treinamento? O seu ego já é bem trabalhado, Major. Eu estou sempre aqui, Alice. Você que não dá muito as caras para tentar pôr em prática o que aprende nos livros. Eu tenho assuntos com você. Agora não é um bom momento. Agora. Eu quero agora. Eu posso achar um tempo para você quando... Ativar segundo jogador. Eu jogo single player. Segmento confronto. Hoje eu acordei com vontade de pôr o que eu li nos livros em prática, Major. Você... Tá certo. Holografia. Os droids. Vamos colocar um pouquinho de dificuldade nesse joguinho. Eu quero os droids. Tá bom. A sua arma tá logo ali do lado. Não tenha medo de usar. Treinamento avançado de tiro. Local... Selva do planeta Zítrio. Inimigo... Droids. Pela sorte, Tenente Alice. Você faltou nas últimas cinco reuniões do Ministério da Segurança. O que aquele bando de velho pode saber o que a gente passa numa nave no espaço? eu fechei o ciclo de treinamento estático sozinho no passado. Você recusou mais um integrante no Esquadrão pra não ter que revisar formações com quatro naves. Eu não preciso de mais gente no Esquadrão. Estamos cumprindo as missões e economizando só mais avanços melhores. Eu não entendo. Não entendo como você não participa de nada. Não obedece um comando da Tenente Brigadeiro, um protocolo e ainda continua no comando desse Esquadrão. Você acha mesmo que seria uma boa lida? Mas é que caso só se ver o lugar assim... Eu seria melhor que você. Você o quê? Não. Eu não vou conseguir segurar o droide se não... Nada. É como a gente acha. É como a gente espera. Toma. Toma. Nunca diga a missão cumprida só porque você seguiu o protocolo. Eu não estou aguentando mais. Regras não cumprem missões, Tenente Alice. Elas só matam você antes da hora. Você... Você... Pra mim chega. Eu estou fora. A festa já está rolando. Só que na porta... Muito bem. Parabéns. Nós tivemos aqui uma transmissão que diminui a qualidade do áudio. E nessa cena em que há uma questão de espacialização muito sofisticada e muito som sutis a gente acaba perdendo um pouco essa percepção. O que é um aprendizado também. Quando a gente faz um produto existem essas questões da importância. como ela será ouvida? A gente não tem controle, né? Como vai ser ouvido mono, fone de ouvido, no carro, né? Você que é também um sonoplasta além de compositor deve ter essas preocupações também, né? Não, com certeza. É claro que a gente aproveita o momento para ouvir um pouquinho, mas realmente tecnicamente é legal. Fica sempre o convite. vai lá na sua plataforma Aurora podcast de ficção ou depois o frio na espinha lá na Deezer se a gente tiver um tempinho e a gente fala que é um projeto legal. Sim, é claro que aqui realmente esse produto não é pensado para uma live ou algo assim. Mas existe e aí entra um pouco o lado mais chamado técnico, né? Claro que a gente fala, temos matérias teóricas e práticas coisas assim claro que isso é uma divisão um pouco grosseira mas só para ir ajudando a gente a se orientar e claro o profissional de rádio e TV acho que ele vai passar por várias matérias várias experiências e em algum momento ao longo da carreira a pessoa vai fazendo opções então, por exemplo você tem o Marcelo que ele até falou muito modesto ah, eu não mexo tanto com áudio tá, você não mexe no software de áudio mas você escreve uma narrativa que se faz inteligível para uma mídia como essa então isso é um trabalho bem especializado além de se construir a história não é porque você vai trabalhar ali com o Word ou com outro software de roteiro que não existe técnica existe e muito a gente vem até conversando ah, vocês estão falando de podcasts com esse tipo de produção de trilha sonora pensada de ajuste mas no limite se nós estivermos produzindo uma fala você já está falando de uma mídia própria que pode ser sim um podcast porque existe o componente da vocalidade que é a expressão o conteúdo da voz mas a sonoridade tudo que ela expressa então no limite na medida que alguém está fazendo uma realização oral você já está no campo do som de fato então e claro e aí trazendo e retomando o que eu vinha dizendo você perguntou sobre a parte técnica como isso vai ser entregue e as especificações aí eu acho que na parte de finalização de entregar o produto pronto você precisa se especializar talvez aí os alunos quando forem fazendo os trabalhos eles vão vivenciar tudo mas talvez ali na entrega do TCC ou futuramente nos trabalhos profissionais você vai ter que alguém que vai se especializar um pouco mais na questão mais técnica então atender certos protocolos de mixagem de volume que existem hoje né além do do desenvolvimento da sonoplastia e no caso da música também mas sim isso que você comentou é importante eu acho que quando a gente fala da parte técnica para um mercado profissional a pessoa você vai ter que ter alguém ali que se especializou um pouco mais e vai saber trabalhar com ferramentas específicas de mixagem de nível do áudio e sem contar a estética em si uma questão importante Rafael que hoje o curso de rádio TV e internet da Cásper conta com uma disciplina relativamente nova na grade que é pós-produção em áudio tem pós-produção em áudio e pós-produção em vídeo com o Rogério Furlan em vídeo e com o Alexandre Marino que é um criador também no terceiro ano os alunos têm um aprofundamento nesse aspecto da pós-produção que não havia há alguns anos e é um reflexo dessa necessidade do produtor do realizador em rádio TV e internet ter também um conhecimento mais aprofundado dessas questões que compõem essa forma geral ela é feita por mediações tecnológicas tem toda uma dimensão narrativa tem uma dimensão que é sim tributária da literatura ainda que mediada pela oralidade mas ela resulta num produto tecnológico em que é necessário um domínio também técnico então o curso buscou responder a essa demanda tem uma pergunta aqui interessante do do aluno aqui peraí Breno eu não sei se é aluno é o nosso público aqui o nosso participante o Breno PS como lidar com direitos autorais dos áudios na hora de editar os podcasts qual a melhor opção na hora de produzir sem conflitar com direitos autorais bom duas questões aqui o Rafael Filipini é compositor e a irmã do Marcelo Esquerdo também é foi uma parceira então são dois músicos que nesse projeto creio que alimentaram bastante essa demanda e no caso da Bianca Maria Binazzi que também faz ou fez produtos em áudio e podcasts também que lida com a música como é que é a questão dos direitos autorais eu vou pedir para a Bianca responder primeiro e depois o Rafael o Marcelo complementam no caso das ficções deles a Bianca tem uma relação mais ampla até com a questão da música mas a pergunta é como lidar com os direitos autorais ao se produzir podcasts bom eu ia fugir de responder essa pergunta eu falei essa eu vou deixar para eles mas o que eu posso falar é é que bom eu vou falar do meu lado aliás do meu lado não vou falar do lado dos artistas como eu trabalho com música eu vejo muito e aí eu estou falando principalmente nesse momento de pandemia assim muita apropriação indevida de música hoje é muito fácil eu pegar uma música no YouTube de alguém e sonorizar e sempre fica lindo o programa né eu não sei ainda os meninos podem falar melhor como funciona a questão dos direitos aos autorais eu como uma pessoa que trabalho muito com música sei que por exemplo no Spotify eu não posso fazer podcasts de música tem porque tem uma tem uma questão de assim podcast de música eu digo ouvimos vamos ouvir de tocar músicas inteiras né tanto que a gente não acha podcast que toque em música me corrijam pelo amor de Deus se eu estiver errada mas eu acho que sempre tudo que você for fazer até jornalismo eu acho até até documentário eu vou fazer um documentário sobre não sei o que tudo que você for usar que seja voz de pessoa que seja música de pessoa que seja uma composição de alguém que você está mesmo que a gente não tenha uma lei assim pronta para isso porque eu acho que tudo isso é muito novo ainda na verdade eu posso fazer o que eu quiser eu posso roubar eu posso ter essa consciência assim que você está usando o trabalho de uma outra pessoa e essa outra pessoa não foi remunerada para isso então assim o mínimo que você pode fazer ou se esforçar para fazer é entrar em contato com a pessoa e eu acho que se você vai fazer uma coisa profissional uma coisa comercial faça um contrato mesmo que você não tenha o dinheiro no momento para oferecer assim mas que tenha um contrato sabe estou usando o seu texto estou usando a sua voz estou usando a sua entrevista estou usando a sua composição tem alguns modelos de contrato eu acho que no mundo do podcast isso ainda não está muito consolidado assim mas assim não vamos perder isso de vista porque é legal o podcast é muito democrático a gente pode fazer tudo só que diferente de um por exemplo eu posso fazer um podcast aqui fora da faculdade botar no Spotify é muito fácil botar um negócio no Spotify qualquer um pode fazer isso mas eu acho que tem que espalhar essa consciência e também é isso às vezes quando eu uso uma música que eu estou começando a fazer porque uso no final eu vou eu vou passar esse caminho e os canais dos canais desses artistas no Spotify por exemplo porque daí eles também estão ganhando alguma coisa não sei a gente tem que pensar em jeitos assim de a gente estar unindo forças claro que o melhor dos mundos é o mundo exatamente do Rafa que você tem um compositor e que trabalha junto que está na sua equipe que está sendo remunerado por isso isso é o perfeito mas assim se você não for pelo menos entra em contato com a pessoa consegue uma autorização dela assim para a gente não ficar muito varze assim não é varze eu acho que a gente é livre mas é que às vezes você ganha dinheiro com o trabalho de outra pessoa e a pessoa não ganha nada ou às vezes ela nem fica sabendo você usa uma música dela para sonorizar uma ideia que não é a ideia que a pessoa se identifica eu tenho pensado muito nisso porque realmente é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta eu só me preocupo um pouco com isso é eu acho que assim tem algumas questões bom primeiro você perguntou podcast se fosse rádio beleza a rádio vai pagar os direitos de execução pública pelo ECAD a grande verdade é que não existe uma consolidação do entendimento de que tipo de direito de uso de música um podcast faz porque existem grosso modo dois tipos de direitos principais um que é o de execução pública que é o que tocar um fonograma uma música pronta um áudio num show numa rádio numa TV uma TV talvez não mas numa sabe num salão de cabeleireiro e tudo o mais porque se você quiser fazer isso você vai lá e paga o ECAD né se você tem se você for abrir um barzinho em São Paulo e tiver música ou em algum momento aparecer um fiscal lá e falar você toca você tem show você faz shows aqui ou você toca uma música de fundo aí você vai lá e paga o ECAD agora existe um outro tipo de direito chamado direito de sincronização o que é isso? vamos supor que você tem um filme eu vou dar um exemplo aqui maluquinho digamos que é um filme a favor da ditadura e você vai lá e coloca uma música do Caetano Veloso talvez ele não goste tá? porque você está fazendo o que? pegando uma obra e juntando com outra se você faz essa junção o autor dessa primeira obra dessa música precisa autorizar porque se você vai juntar um som com uma imagem você pode gerar um novo sentido tá? então a verdade é que não existe tanto uma clareza se num podcast você está só executando uma música pronta ou se você está juntando a um outro contexto né? que seria esse segundo direito mas enquanto nenhuma banda famosa por aqui processar alguém e tudo mais de fato fiquemos com o entendimento de que você não pode utilizar um áudio sobre o qual você não tem o direito de execução seja uma música seja um efeito sonoro mas você pode acessar sim o site do ECAD e pela informação que eu tenho precisa checar você pode pagar sim pra colocar essas músicas no seu podcast mas a grande verdade é que até alguém fiscalizar e tudo mais vai demorar um pouco e também existe uma questão de que você pode usar um serviço de podcast que você está aqui no Brasil mas você subiu uma plataforma que tem sede em outro país tudo isso implica mas você pode acessar o site do ECAD e pagar uma quantia pra fazer determinados usos de música pronta essa é a informação que eu tenho mas enfim é essa seara aí de todo modo se você estiver falando não de música mas de podcast que a gente está exibindo aqui você quer um efeito sonoro comece com os efeitos sonores gratuitos o freesound.org o zapsplat.com e você vai ter muitos efeitos muito bons disponibilizados gratuitamente mesmo ou produza alguma também você pode como nós tivemos semana passada aqui uma palestra muito interessante sobre foley da Vancouver Film School um profissional com um portfólio de filmes muito interessantes e é uma área em que a ludicidade o aspecto lúdico e a exploração técnica na criação e captura de sons toma muito tempo e é uma área de especialização e o que é mais interessante no Brasil essa área do foley assim como edição também tem sido muito trabalhada por mulheres eu conheço muitas profissionais que tem trabalhado com foley com muito sucesso aqui no Brasil também na produção criação de efeitos específicos no caso do Aurora esse problema dos direitos autorais foi bypassado por contornado por uma questão primeiro acredito que artística porque vocês queriam que a música fosse um personagem ou fosse um instrumento narrativo que dialogasse com as palavras construísse cenários e apropriar-se ou pagar só um banco de trilhas brancas acho que não seria a melhor solução né é a gente tem às vezes isso é possível claro né principalmente numa música digamos às vezes até de egetica o personagem vai lá e tá no carro e põe um rádio pra tocar e não tem propriamente um jogo com a ação mas quando você tem cenas de ação e de drama ou de terror que a gente também produziu um podcast de terror terror com humor você precisa ter um desenho uma interação ou pra quem gosta gostava das aulas de português uma sintaxe ou seja uma relação de signos que vai formar um novo entendimento então se é uma corrida de carro o cara ele vai derrapar entra um acorde tenso e a música vai voltando porque ele retomou o controle do carro enfim são situações que necessariamente precisa se fazer um jogo né então a trilha branca pode suprir alguma coisa mas na ficção em algum momento você vai ter que ter algo desenhado em conjunto com a cena muito bem bom vamos agora tentar encaminhar um pouquinho para os projetos atuais né que vocês estão realizando no caso a Bianca escreveu uma coisa muito bonita quando eu acho que o Rafael ou o Esquerdo estava comentando sobre o roteiro que ela escreveu escrever com os ouvidos né escrever com os ouvidos ou seja a consciência dessa experiência auditiva acústica já nas palavras já na construção da cena e essa dimensão da escuta né e o seu diálogo com a voz com o corpo é algo que para a Bianca é muito importante acredito nas pesquisas que ela desenvolve né nos cursos também isso está presente na maneira como você pensa o podcast ou está enxergando possibilidades de criação usando do podcast para explorar essa sua inquietação ou inquietude em torno da voz da escuta do corpo mas muito muito eu adorei escutar um pedacinho do do Aurora achei muito bonita a parceria de vocês dois assim porque deve ser muito legal você ter uma pessoa que pensa com o ouvido né que imagina Marcelo passos ele está pensando passos na cabeça dele e ter alguém que você confia e ter essa relação profunda que vai lá e transforma isso né com música com camadas eu ouço muitas camadas na fala na peça de vocês que é a lei a lei da montagem né vocês estão pensando em planos é muito legal isso e aí como o Dugo perguntou eu não trabalho com ficção mas ouvindo isso que vocês estão fazendo eu falo isso podia estar numa vinheta sabe assim a pessoa pode fazer um programa de entrevista que seja aquele podcast mais simples do mundo que é aquele que é o tal da roda de conversa né mas mas dá pra explorar assim faz uma vinheta sabe assim que a vinheta seja algo que tenha camadas que tenha sentido que tenha sido elaborada porque é um presente que a gente está oferecendo pra quem está ouvindo sabe eu acho que isso pra qualquer qualquer tipo de peça sonora é é isso que eu penso eu tô tô agora fazendo dois um um é um documentário um áudio documentário que vai sair pelo SESC pelo selo SESC que também começa né o selo SESC que fazia CDs né discos agora eles estão querendo não agora vamos começar a fazer podcasts podcasts mas eles não usam a palavra podcasts porque eles querem realmente fazer peças sonoras documentários sonoros né alguma coisa que seja assim não seja jornalística em 1930 blá 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 mas que também não tem essa palavra podcast que ainda é muito associada a uma coisa de conversa de espontaneidade né então eles querem realmente que a gente ocupe esse som com texturas e com silêncios e eu acho que o documentário tem essa coisa que é você confiar no seu ouvinte assim é legal você estarem falando de ficção e eu não porque eu acho que tem um momento que essas duas coisas encontram e eu acho que é isso no jornalismo no documentário eu posso deixar esse momento que eu confiar que o ouvinte uma hora ele vai imaginar alguma coisa uma hora você não sabe pra onde ele vai porque ele tem a mente dele cabeça dele ou vai ouvir aqueles passos vai ouvir aquela música e vai levar ele pra algum lugar então é assim essa coisa tipo não vou te entregar um negócio muito mastigado sabe eu vou te entregar um negócio a sua viagem cada um vai na viagem que o som oferecer então dá essa independente de ser uma ficção assim um documentário uma leitura de uma notícia sabe você pode ter essa sensibilidade sempre né e o outro também que eu tô pra estrear em breve também aí já é um programa de rádio mesmo sobre a minha área que é a música brasileira em 78 rotações mas que nesse momento da vida de ressuscitamento de revolta do áudio eu tô assim muito mais preocupada com todas essas essas coisas então nossa eu tô acho que uns três meses fazendo só a vinheta do programa assim sabe porque porque é isso vai ser um programa de música ouvimos vamos ouvir mas estou querendo cada vez mais explorar essas camadas esses timbres essas vozes essa coisa de não precisar mais ter aquela voz da vinheta sabe agora na rádio vamos ouvir sabe assim eu acho que isso é uma das coisas que o podcast libertou a gente assim vamos dar uma tossidinha vamos vamos dar um pigarrinho vamos sabe não é porque eu tô falando uma coisa uma grande verdade assim que eu preciso tá com aquela voz de grande verdade e tem que estar no estúdio cristalino aquele som do silêncio perfeito com aquela é filtro de voz perfeito sabe eu acho que cada vez mais a gente e não é sujeira que eu tô falando é camadas cada vez mais a gente pode colocar camadas na nossa peça sonora e não precisa necessariamente ser uma ficção qualquer coisa que você for produzir eu acho que esse é meu desafio do momento assim tentar botar essa ficção botar essas coisas em qualquer coisa inclusive na mensagem de voz que eu vou mandar pro meu amiguinho marcando a reunião sabe assim tá bom agora tem até o acelerador de voz mas como é que eu vou escolher mandar essa mensagem se não eu mando um texto sabe mas se eu vou mandar voz como é que eu vou mandar esse essa peça pra alguém qual que é o ambiente qual que é o o pigarrinho vamos valorizar o pigarrinho se é que é pra ter pigarrinho né enfim tô viajando aqui vocês me incentivaram é muito interessante porque de fato a gente vive um momento é de destaque né de proeminência do áudio não digo em termos de consciência de uma investigação de um debate não sei se ele está generalizado mas a ideia a presença do áudio ela tá realmente mais delineada acho que nos últimos anos e em virtude acredito dessa revolução tecnológica digital das redes sociais da sofisticação né tecnológica tanto na maneira de você fruir um filme na sua casa com home theater um surround uma barra de som então a experiência do cinema em casa os aplicativos todos hoje clubhouse como uma possibilidade de privilegiar a conversa como uma experiência né de interação de vinculação entre as pessoas as mensagens que são mandadas e bom no nosso caso aqui no caso de vocês que são criadores e pesquisadores acredito que esse questionamento esse pensar sonoro musical artístico ele comparece mesmo quando você está usando uma ferramenta utilitária pensada por uma troca de mensagens né essa consciência talvez venha alimentar aquelas produções propriamente artísticas né ou como você disse a vinheta de um programa a plástica de um programa mesmo jornalístico né de que modo no caso do vieste criou toda uma dramaturgia a partir de uma de um questionamento dele sobre inteligência artificial desse convívio com as máquinas inteligentes isso gerou deu né uma história e essa questão assim tecnologia e derivações ou diálogos mais artísticos tem aí a sua vertente mais documental mais ligada a uma pesquisa no caso da Bianca e no caso da Ambar Produções derivou numa afirmação de uma parceria com uma plataforma com a Deezer eu queria que vocês contassem pra gente e depois a gente vai resgatar essas duas dimensões a Bianca tem se especializado até onde eu consigo observar em em explorar potencialidades de parceiros institucionais dedicados à cultura instituições órgãos que acabam viabilizando ou oferecendo circunstâncias em que ela possa atuar criativamente e criar produtos conteúdos que dê uma satisfação artística a ela e que contribuam pra cultura é uma parceria e ela ganha ela sobrevive também são projetos e no caso do Marcelo e do Filipini desenvolveram uma parceria com a Deezer que é um cliente um parceiro e envolve uma questão de monetização também então eu queria que vocês introduzissem essa parceria que é uma derivação daquele piloto foi feito um piloto tempos depois um novo projeto e aí num novo contexto inclusive de relação quer começar Marcelo? eu acho que eu vou só dar um gancho só que acho que esse é um tema mais pro Rafa e pra Bianca Maria mas acho que o que eu vou dar que eu gostaria de falar até pros alunos que estão assistindo a gente pra galera que tá pensando em fazer podcasts criativos é que a gente sempre se debate com a dúvida com o tema de como transformar isso no nosso trabalho principal né fazer uma carreira com os nossos desejos fazer uma fazer um nome com os nossos com as nossas inclinações e eu acho que toda vez que você pensar em fazer um projeto você tem que entender que a forma como você vai jogar ele pro mundo a forma como o mundo vai responder o seu projeto não necessariamente é às vezes a forma como você espera mas não por isso ele vai deixar de dar frutos porque quando a gente fez o Aurora a gente queria obviamente vender o Aurora a gente queria criar uma achar uma plataforma que gostasse que valorizasse e quisesse investir nesse projeto da mesma forma como a gente investiu nele e não aconteceu bem assim mas aconteceu diversas outras ramificações desse projeto culminaram no frio na espinha que você pode ouvir no aplicativo da Deezer que é a gente por exemplo quando a gente fez o Aurora ele estava terminado eu entrei no LinkedIn comecei a procurar pessoas dessas plataformas Spotify Tidal Deezer e a Deezer respondeu duas pessoas tiveram interesse em uma caixinha de comentários de conversa e a partir daí começou um diálogo por causa do Aurora a gente fez uma reunião e se deu frutos Rafael hoje em dia trabalha Sonoplasta Deezer a gente conseguiu desenvolver o projeto Frio na Espinha que tem sua história à parte também mas de modo geral a gente nunca sabe como é que os nossos empreendimentos vão dar algum retorno mas eles dão eles dão retorno então é por isso que vale a pena apostar em podcasts criativos apostar em produções criativas que você gosta e isso vai dar frutos e aí em questão em relação específica na relação com a Deezer acho que o Rafa pode pode contar melhor como é que foi é foi basicamente isso a cara de pau né o Marcelo ele teve a iniciativa primeira de fazer um projeto e um projeto talvez alternativo de ficção científica num momento em 2018 que foi antes do derradeiro boom lá que eu falei então ele ainda se mostrava algo meio enfim mais complexo mas eles gostaram né marcamos a reunião eles gostaram no momento decidiram quem ainda não seria o caso de investir ou que o custo seria compatível no momento mas em função dessa reunião eu acabei trabalhando pra eles né e fazendo outras coisas também como sonoplasta e produtor de áudio até hoje tenho esse trabalho para com a Deezer e uma vez criado esse relacionamento falamos por que não tentar uma nova iniciativa e aí a gente apresentou um novo projeto chamado frio na espinha os contos que se tornou realidade ele estreou ano passado no dia 31 de outubro o dia das bruxas e aí já tem tudo a ver com o projeto são 13 episódios cada um com uma história independente né um seriado cada um é um conto e o mote é misturar terror com humor novamente fizemos algo que tem ali o seu desafio mas fazer o que aí enfim em função desse relacionamento em função de um de um contato de venda de que houve retorno às vezes não há esse retorno eu conheço temos profissionais que autônomos dessa área de trilha e tal lembro de um que falou que mandou 100 e-mails até conseguir o primeiro trabalho que seja né mandamos algumas mensagens eles responderam fui me envolvendo lá e quando foi oportuno a gente apresentou esse novo projeto aí que eu mencionei o frio na espinha os contos ele tem três episódios de meia hora cada um e aproximadamente né e é isso a gente contou com uma produção bem elaborada tem o desafio de a cada cada episódio ser uma nova história então a cada episódio existe uma necessidade de expor os personagens expor o contexto deixar que a sonoridade é uma cidade é interior é o que é então a cada episódio existe essa essa questão além de cada história ter de fato seu universo próprio de personagens então a gente fez isso contamos com a participação de grandes atores o Pascoal da Conceição que fez o doutor Abobrinha no Castelo Lá Timbum grandes atores que tem uma atuação na dublagem e aí fica chato não falar todos mas enfim nomes muito fortes e é um projeto que está no ar e o Dugo perguntou sobre a monetização digamos assim então só se eu estiver me alongando vocês me falam mas é de fato imagina assim você vai escrever 13 histórias demora um tempo porque essas histórias vão ser concebidas no plano da ideia depois ganhar corpo num roteiro um roteiro que vai ser revisado naturalmente porque você vai vendo o que funciona o que tem graça o que não tem depois passa-se a gravação e antes disso a gente já foi contatando os atores combinando combinando datas combinando valores então produção e aí você vai para a gravação alguém vai cuidar da parte técnica sim tivemos gravações a distância os atores tinham microfones profissionais em casa alguns não tinham fomos ao estúdio técnica de gravação depois pós-produção sonorização sonoplastia os efeitos criar tudo fazer com que a manipulação de um objeto seja acrível fazer com que o som do ambiente faça sentido e aí colocar música 80% da música original então imagine aí que um projeto desse mobilizou aí mais de 10 pessoas né então existe um custo e não foi esse tipo de projeto mais longo que exige muito trabalho ele não não funciona no modelo de ah vou fazendo vou publicando vai se gerando fãs vai se crescendo audiência e um dia eu poderei vender anúncio isso não funciona porque nós não temos uma quantidade tão ampla de episódios um youtuber um podcaster que está ali todo dia toda semana fazendo 3 vídeos isso não é possível então se produz uma quantidade determinada de episódios 6 8 10 e aí tem o fim de uma temporada e para viabilizar tudo isso é preciso de um aporte de dinheiro no caso a Deezer comprou o projeto e comprou os direitos de veiculação o que nos deu uma verba para realizar o projeto então ele é todo existe esse que nem levantar uma obra alguém tem que comprar o cimento e a mão de obra depois se a dona do prédio vai vender os apartamentos para cada um é uma segunda etapa mas tem uma quantia de dinheiro ali já acertada para custear todo o projeto numa conversa prévia que nós tivemos tanto a Bianca quanto o Marcelo e o Rafael mencionaram essa questão de uma certa dificuldade de dimensionar e de quantificar e de ter subsídios para monetizar ou para na verdade fazer um orçamento devido do seu projeto é um aprendizado também que no campo do podcast existe como demanda porque difere de um trabalho dentro de uma estrutura administrada como uma rádio difere de uma produção audiovisual é preciso encontrar parâmetros que tornem viáveis os projetos no caso aqui vocês conseguiram fechar a realização dos três episódios de uma maneira que foi minimamente satisfatória para vocês deu para fazer o projeto é um primeiro passo consistente mas é um desafio ainda a ser consolidado e a Bianca tem uma experiência distinta mas que também é um outro aspecto importante para os nossos alunos e para qualquer um interessado em produzir podcasts sejam eles ficcionais documentais criativos originais é como tornar essa ideia sustentável ela pode ser um hobby mas um hobby depois surgem outras prioridades você precisa sobreviver e a gente coloca também essa questão em que medida essa sua atividade ela não pode ser encarada mesmo como uma atividade a ser remunerada profissionalmente existem maneiras existem editais leis de incentivo que viabilizam projetos e é bom pensar nessas possibilidades para projetos que não são aqueles de apelo comercial imediato porque uma produção como Frio na Espinha ela já vem com o peso de um custo razoável são vários atores são horas de dedicação de roteiro hora de dedicação de edição de pós-produção é um projeto razoavelmente caro por outro lado um projeto de cunho documental cultural voltado a uma outra sensibilidade da escuta não tem necessariamente um apelo comercial portanto precisa de um apoio de um subsídio eu queria que a Bianca falasse um pouquinho da experiência dela e como ela tem viabilizado ao longo desses últimos anos algumas ideias e mais especificamente essa possibilidade de trabalhar nesse limiar aí do podcast do produto de áudio para streaming então é legal porque alguém aqui escreveu uma pergunta Aline ah eu faço parte de um podcast e edito ele é muito ruim fazer isso e aí eu tá com som tá né eu me identifico porque eu tô eu tô nessa passagem que é isso eu fui funcionária de uma rádio então eu tinha carteira de trabalho e aí eu enfim você tinha um salário pra você trabalhar com rádio né e aí eu passei por essa fase de apagão eu chamo de apagão assim que é putz mas se você não tá numa rádio como você vai fazer rádio que é aquele momento que não tinha o podcast parecia que as pessoas não estavam muito interessadas né daí eu voltei pro rádio na rádio USP só que eu fui contratada na verdade por uma revista que era a revista da FAPESP que já tava ligada isso foi assim tinha uma pessoa na revista da FAPESP que já tinha entrado na onda dos podcasts dos Estados Unidos então ela ouvia muito podcast de ciência então ela que falou putz vamos fazer um podcast de ciência brasileira de divulgação científica então assim quem me pagava não era mais a rádio mas o essa revista então sempre assim eu comecei a entender que você podia pagar podcast por outros caminhos então o Gomalaca também o Gomalaca ele é um projeto de música de shows de gravação de discos mas não tem um Gomalaca que eu faço ele existe desde 2014 que eu não emplaco um programa de rádio um rádio documentário então é assim o primeiro Gomalaca ele era um show no Centro Cultural São Paulo e ele era acompanhado por quatro programas de rádio que introduziam no Gomalaca como ele envolve muita pesquisa cabe você juntar o show como é que eu não quero ficar dando aula no show mas eu posso preparar as pessoas para ouvir esse show e entender a história das músicas o segundo Gomalaca no Moreira Salles também ele vem com programas de rádio na Rádio Batuta o terceiro eu já botei no edital do PROAC a gente gravou o disco pelo PROAC da Prefeitura Prefeitura não do governo ele deu branco Estado e também no projeto eu já pus os podcasts e agora como eu falei é isso o Sesc já está pensando em podcast em programas de rádio orçamento mas eu como sou é muito diferente quando o Marcelo fala que ele foi no LinkedIn eu falei nossa que sacada por que eu não pensei nisso antes vou achar quem trabalhar no Deezer como o meu trabalho é muito artesanal e eu imagino que é para um público muito específico eu não consigo ver ele num Deezer eu até vejo mas eu não vejo um Deezer financiando sabe nem um Spotify porque não é como eu posso falar usando as palavras que vocês não é uma coisa pop não é uma coisa que eles investiriam porque vai dar muito público vai dar muito sabe assim não estou falando de ficção estou falando de música brasileira dos anos 10 essa é a minha praia então eu vou muito por esse caminho agora o que eu sinto é que a gente precisa aprender a fazer um orçamento de rádio eu estou falando da minha turma que é a turma dessa turma que aprendeu a fazer tudo então eu faço o roteiro eu faço a sonoplastia eu faço a edição eu faço a divulgação então isso pode parecer barato porque ela faz tudo sabe então você vai fazer um orçamento por exemplo no Proac do disco do Gomalaca ficou assim disco cantores sei lá técnicos de som aí podcast o podcast era uma rubrica não era um sabe o que é um podcast ele tem roteiro ele tem tempo ele tem estúdio de gravação ele tem direitos autorais então isso eu estou começando a pensar isso e eu gosto do Sesc porque eles estão começando a entender o podcast a peça sonora como é cinema que a gente está fazendo e não importa se eu estou fazendo tudo mas eu gostaria de poder contratar um Rafael sabe eu gostaria de contratar profissionais eu não sou uma boa sonoplasta sabe eu faço porque eu estou escrevendo com os ouvidos eu estou fazendo meu roteiro e eu preciso realizar isso que eu estou pensando mas assim eu não quero mais gravar dentro do meu armário eu quero ir num estúdio legal de rádio sabe eu não quero mais pegar música trilha branca eu gostaria de contratar uma orquestra para fazer essa minha trilha sonora então assim eu acho que esse momento é um momento que eu gostaria de pagar os direitos autorais de todo mundo eu gostaria de pagar todas as vozes pagar todos os entrevistados então começar a ver de verdade quanto custa ou quanto você acha que isso deve custar desde um programa desse nível de ficção como o Frio Nespinha que eu imagino que é uma mega produção até um simples programa de música mas entender que isso é trabalho sabe eu quero viver disso eu quero ganhar dinheiro com isso e não só eu mas envolver toda essa rede que trabalha junto né e bom é isso tinha outra coisa que eu ia falar mas eu esqueci mas daqui a pouco eu lembro nós estamos nos aproximando do fim dessa conversa e o tempo se revelou insuficiente para a riqueza dos temas né mas eu vou me permitir um corte para que a gente não deixe de ouvir então um trecho um fragmento do Frio Nespinha que é essa produção mais recente da Ambar que é Marcelo Esquerdo e Rafael Filippini uma série de 13 se não me engano episódios de horror terror humor mas são histórias originais né em que há um trabalho assim de criatividade de produção de texto para o áudio e o mesmo trabalho o mesmo cuidado com o elenco de vozes sonoplastia que caracterizou o Aurora eu sugiro que a gente ouça talvez dois minutos da cena que o Rafael Filippini sugeriu para a gente poder retornar temos perguntas bacanas aqui da Janete El Raul super pesquisadora é uma pessoa que explora o áudio o som a voz né mas a gente termina talvez com a pergunta da Janete que é muito interessante o próprio Leonardo Engelmann da Metodista também o sonoplasta o pesquisador pergunta sobre quais gêneros radiofônicos poderiam renascer no podcast eu acho que a gente já vem respondendo um pouco né que o podcast pode ser muitas coisas uma delas é uma ficção é dramaturgia se tiver no ponto a gente pode ouvir frio na espinha qual que é o trecho Rafael? escolhe aí Marcelo já que até o povo escrever vai demorar você quer loira do banheiro ou vingadores folclóricos? é isso que eu explico aí vingadores vamos de loira que é um pouco diferente ele é um pouquinho mais narrado e ele tem uma construção de sonoplastia bem rica então a loira do banheiro com uma origem incomum lendas urbanas recriadas o dia 30 de abril de 1945 o lugar Alemanha Hitler solicitou o trabalho de um grupo de magos ocultistas especializados em chamar demônios e pra que? pra que usassem seus poderes malignos pra ganhar a guerra estava por um fio agora imaginem essa cena uma pequena comitiva de magos vestidos de vermelho escoltados por soldados segurando tochas andando pelas ruas vazias de Hellasdorf em Berlim às duas horas da madrugada e um arrepio só de pensar enquanto os magos entoavam seu cântico sombrio os soldados olhavam atentos se nenhum orador das redondezas espiava pelas brechas de suas janelas o que estava prestes a acontecer em determinado momento eles pararam no centro de uma engrosilhada os soldados que carregavam uma grande caixa de madeira a deixaram em chão e os magos a abriram de dentro dela tiraram um grande caldeirão que encheram com água que traziam em jarros o mago rei se aproximou do caldeirão e mostrou pra todos o que trazia nas mãos a pedra ametista os outros magos tiraram de dentro da caixa de madeira os outros objetos a cruz egípcia o gravador de rolo e a caixinha de música com a bailarina em cima e a jogaram na água e logo depois a cruz e por fim a pedra ametista a mágica das trevas teve início os sacerdotes cantavam sua cadência macabra em meio ao clima nefasto o mago rei tocou a gravação misturou o caldeirão com tudo dentro por três vezes e disse e assim abriu um portal para o mundo dos mortos o espírito do mundo se apresentou mas para a surpresa e indignação dos soldados nazistas o mago rei tinha outros planos e não se submeteu ao regime como imaginavam então o traidor deu um comando inesperado ao demônio os soldados fuzilaram todos os magos mas não foram capazes de salvar o Fuhrer no mesmo dia em que ele planejava ser o dono do mundo acabou o deixando num ato de suicídio ou melhor num suposto ato de suicídio é isso mesmo meus amigos essa é a verdade até então desconhecida de como a segunda guerra mundial terminou mas que agora foi revelada com a minha apresentação muito bem então esse exercício de criatividade essa desenvoltura que vocês souberam explorar muito bem no rádio quantas histórias não podem ser contadas criadas desenvolvidas sem comparar então tem coisas fantásticas acontecendo no streaming audiovisual séries bacanas brasileiras ocorrendo e paralelamente a força do podcast também porém existe essa dinâmica que a gente havia comentado se o rádio no início da sua origem na sua origem no início do século XX foi uma potência a ponto de influenciar também o cinema e depois a televisão porque muitas histórias e narrativas pararam depois no cinema e na televisão e heróis e detetives hoje ocorre algo muito interessante porque podcasts estão sendo levados a uma existência uma materialização como audiovisual podcasts norte-americanos europeus tem virado séries de streaming e me surge a curiosidade com tanto talento e capacidade para narrativizar para criar histórias duas perguntas Marcelo Esquerdo pensa mesmo não sente não sente não ter concluído ou levado adiante a aurora isso ainda está vivo você pensa que um dia poderá realizar e como é que você enxerga a possibilidade também dessa transição do podcast para o audiovisual mas nosso tempo é curto talvez uma resposta mais econômica peço perdão sim é verdade tem tem podcast já virando acho que Homecoming é um podcast famoso nos Estados Unidos que virou uma série na Prime e está acontecendo está virando e acho que o tempo vai vai ser mais comum até porque empreendimentos mais vivos e ousados vão aparecer no podcast porque ele ainda eu acho que ele é um espaço de experimentação mais do que o vídeo de forma convencional né o vídeo já ele é muito estruturalizado então é difícil um eu no YouTube exemplo um vídeo muito experimental de uma certa idade mas acontece também e a primeira pergunta é sobre o Aurora sim com certeza está totalmente vivo faz parte do nosso catálogo para de venda e de de estudo e de continuidade existe existe já um episódio escrito mas que espera obviamente uma brecha um interesse parte das 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 empresas e a gente está indo atrás e não só não só o Aurora como outros projetos também muito ousados e muito divertidos e criativos muito bem é a Bianca ela tem desenvolvido oficinas oficinas dedicadas a voz a escuta e também a caça de sons ou seja o ouvido pensante esses conceitos ligados a paisagem sonora como é que você costura isso com a potencialidade agora do podcast e você está aí com projetos para serem estreados em breve sim no momento as oficinas tem sido a minha maior alegria mesmo que apesar de esse ambiente virtual de a gente não poder se encontrar e ter que fazer tudo isso à distância mas está sendo bastante fértil a gente está conseguindo produzir trocar bastante vou fazer só uma propaganda então de uma das coisas que a gente está fazendo em parceria com a Renata Gellamo do Ateliê de Voz que é uma enfim eu já fazia esses cursos dela que ela trabalha muito a voz ela é fonoaudióloga e áudioeducadora áudioeducadora não arte educadora e eu cheguei a fazer um curso com ela curso dela uma vez porque eu estava querendo entender a minha voz ouvir a minha voz enfim nada a ver com rádio a princípio só que ela começou a ser procurada por muita gente que queria fazer podcast muita ela precisa fazer um curso de voz para podcast locução e aí foi muito legal porque a gente se juntou e a gente está fazendo essa oficina de voz e podcast que a gente acabou fazendo está sendo uma delícia fazer que é justamente trabalhar a voz mas com todas as suas possibilidades assim não só a voz como o texto o roteiro sabe é uma lente de contato que a gente põe nessa coisa da voz no começo da pandemia eu estava dando bastante oficina de paisagem sonora de escutar o ambiente de usar o ambiente e agora a gente chegou no texto na voz eu estou bastante envolvida nisso e só para puxar a pergunta da Janete que ela fez aqui que é outra questão e outra reflexão que é a questão da escuta é claro a gente precisa muito falar agora tem muita gente precisando falar mas eu sinto que tem mais gente querendo falar do que ouvir até no áudio de whatsapp e a Janete pergunta como a gente vai fazer se as pessoas não estão se ouvindo mais nessa oficina a gente fala bastante de escuta e a gente tenta criar bastante espaços de escuta do outro da voz do outro do podcast do outro então a oficina é dividida em duas partes ouvidoria e vozeria eu estou adorando fazer isso eu acho que todo mundo que puder se dá um tempo para pensar na sua voz na voz do outro como a gente escuta como a gente fala isso é e é isso enquanto a gente dá oficina por isso que eu estou falando que esse último projeto que eu estou fazendo eu estou demorando muito mais para fazer do que sempre porque a minha cabeça deu uma expandida sabe e agora eu estou meio que nessa de querer degustar cada palavra degustar cada ação entender por que cada elemento sonoro está lá naquele lugar sabe então ao mesmo tempo que a gente vai dando oficina a gente vai criando junto com as colaborações e as escutas de cada pessoa e principalmente de vocês já vou agradecendo adorei conhecer o Marcelo e o Rafael minha cabeça já explodiu aqui de novas ideias novas possibilidades muito bem eu acho que a gente se encaminha então para as últimas reflexões aí do Rafael do esquerdo talvez com esse mote aí que a Janete Elrauli que é uma importante pesquisadora e radioartista né uma pessoa muito preocupada com também o caráter expressivo da voz né com esse elemento que cria vínculos e no contexto que a Bianca colocou né ouvir-se também no outro né administrar uma escuta sensível talvez seja um desafio também desse ambiente dos podcasts né em determinado momento a Bianca falou eu tenho produzido coisas também que silenciam que às vezes escutam né a nossa própria fala pode escutar como é que vocês deixariam aí uma última reflexão para os nossos colegas que estão nos acompanhando no YouTube aos quais eu agradeço muito alunos pesquisadores interessados no áudio no podcast Marcelo Marcelo dessa sua experiência que hoje consolidada né como alguém que também realiza também produções no áudio e pensa o áudio como uma forma de expressão muito válida e consistente e promissora sim existe todo um cenário favorável agora a escuta nesse momento tecnologicamente ele sempre esteve lá disponível penso que as plataformas de streaming de áudio foram se tornando populares claro que existe ainda no nosso país não é todo mundo que dispõe de uma plataforma dessas mas vem se tornando algo mais popular e a escuta se faz com uma musculatura com um hábito tal qual a leitura acho que são hábitos muito próximos e é só isso mesmo se disponibilizar encarar e se permitir se colocar no tempo do emissor da mensagem do interlocutor do autor né teve essa brincadeira de devemos acelerar ou não o tempo daquilo que a gente ouça espero que você não faça isso comigo não me mande falar mais rápido do que eu penso que deveria fazer então se constrói com o hábito e fica aí a provocação né nossos projetos aí independente de onde eles figurarem falamos desses últimos projetos que a gente fez e se esse encontro ocorrer daqui a alguns meses a gente falaria de algo talvez mais experimental que só está no nosso SoundCloud no nosso YouTube e em outro momento terá outro tipo de espaço também é isso a gente incorporou as inquietações que a gente viu no curso as possibilidades infinitas e vai sempre tentando cavar nosso espaço aí nesse mundão é só isso muito obrigado esquerdo eu acho que existe uma uma questão interessante entre aprender a escutar e ultrapassar o consumo né porque o consumo do áudio é escutar e todos nós aqui somos ávidos consumidores então eu acho que não existe uma dificuldade de escuta existe uma dificuldade de dar voz no sentido até um pouco mais até um pouco mais humano de humildade assim né então a gente tem que ter uma certa humildade para se deixar bater para escutar com um certo interesse além do consumo e a gente superar o consumo no sentido de ser realizador porque ter um pouquinho mais humildade de escutar consumir um pouquinho menos para realizar um pouquinho mais também porque a gente está falando aqui sobre sobre realização e todo mundo aqui teve que ultrapassar um pouquinho o consumo para virar um realizador o consumo ele é gostoso e é um pé quentinho mas o realizador às vezes é um pouco mais estressante mas é muito realizador também e essa conversa aqui ela é um pouco realizadora que está participando dá um pouco de valor para o nosso trabalho autoral e é isso escutar consumir um pouquinho menos fazer um pouquinho mais obrigado agora eu acho que eu já já falei eu acho que eu estou com vocês eu estou também bastante inclinada com essa fase da escuta vamos falar mas vamos ouvir ouvir também tempo de ouvir vou aproveitar fazer uma alguém perguntou sobre soundcloud como estou lidando com as questões de soundcloud não estou lidando o soundcloud é uma das plataformas e eu respeito muito que às vezes ele não deixa você subir coisas acho que tem um robozinho que fala opa Roberto Carlos não sabe assim mas acho que é um lugar ele mesmo quando ele fala não aí que eu comecei a pensar realmente estou usando músicas das outras pessoas não estou nem pedindo sabe no meu site tem algumas coisas do soundcloud algumas postagens é porque ele está meio desatualizado mesmo tem trabalhos muito antigos que eu fiz postei que na época eu realmente não me preocupava com isso e claro eu não estou ganhando dinheiro com essas músicas são coisas bem artesanais às vezes umas brincadeiras que eu faço umas playlists só respondendo a pergunta mas é isso gostei do encontro e eu acho que é isso é o melhor momento para a gente falar sobre tudo isso que a gente conversou se tivesse mais quatro horas eu ia com certeza nós vamos pensar uma outra situação uma outra circunstância para desenvolver essa conversa convidar outros colegas a própria Casper tem um grupo de pesquisa cultura do ouvir do professor Eugênio que é muito interessante muito rico nesse debate e nessas investigações agradeço imensamente a presença de vocês foi um prazer incrível ouvi-los e escutar o que vocês produziram tem a dizer e gostaria de convidar todos os nossos colegas que estão nos acompanhando ainda que hoje nós temos duas palestras muito importantes dentro da semana Casper de rádio TV internet às 14 horas a palestra mulheres e imagens sobre empoderamento das mulheres no audiovisual com a fotógrafa Daniela Moura e a pesquisa a pesquisadora Luisa Luz Vargi e a editora Mônica Maia e a documentarista Carla Galo essa é uma palestra às 14 horas com um time muito forte discutindo mulheres e imagens todos convidados também pelo YouTube acredito às 19 horas uma palestra com Rodrigo Bernardo diretor roteirista produtor e showrunner de séries de ficção e streaming de TV e a cabo Rodrigo Bernardo às 19 horas então são as duas atrações que complementam a nossa semana Casper e parabéns Rafael Filippini Marcelo Esquerdo Bianca Maria Binazzi como é bom ouvi-los viva o áudio viva o rádio a música a arte que tem um espaço muito importante na podosfera que ao lado de outras iniciativas a criatividade e a experimentação estejam sempre presentes agradeço a todos agradeço ao centro de eventos pelo apoio que nos deu João Giovanni toda a equipe e muito obrigado e ao Marco Valle coordenador do nosso curso de rádio TV e internet um abraço a todos as questões que estão no YouTube nós vamos responder nós temos acesso né obrigado a todos que participaram obrigada a todos um abraço valeu valeu